Os deputados João Leite e a deputada Laura Serrana presencialmente. Serrano. Registramos e agradecemos a presença de forma remota da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado e vice-presidente dessa comissão, do delegado Eli Grilo, do deputado Gustavo Santana, da deputada Leninha. A presidência agradece a presença dos ilustres deputados e deputadas. Do deputado Carlos Pimenta também. Registramos e agradecemos a presença. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina à realização da Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela emenda à Constituição do Estado nº 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre sua gestão e suas respectivas áreas. A finalidade da reunião é obter informações sobre as gestões da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, Militar de Minas Gerais, em 2020, com destaque para as ações adotadas para enfrentamento à pandemia do Covid-19 e para mitigação de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos, por dois minutos. Estão reabertos os nossos trabalhos. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Deputado João Leite, conforme visita realizada da Comissão de Segurança Pública na última quarta-feira, dia 18, aos integrantes da Câmara de Orçamento e Finanças, COFIN, vamos receber-os pelo secretário de Governo, Igor Eto, pelo secretário-geral, o senhor Matheus Simões, secretário-geral do Estado, e, de forma remota, participou o doutor Otto Levy. Conforme ficou acertado, os ilustres secretários integrantes da COFIN virão até a Comissão de Segurança Pública para apresentar o cronograma de convocação dos excedentes. Portanto, deputado João Leite, para que a gente possa já deixar o ato formalizado, estamos apresentando, em nome da Comissão de Segurança Pública, dois requerimentos para que a gente, os secretários, tenham opção. O primeiro requerimento para que a audiência que será realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária às 15 horas do dia 30 de novembro, na próxima segunda-feira, que seja também que o cronograma de convocação dos excedentes dos servidores da Segurança Pública, assim compromissados pelo secretário Igoreto, o secretário Matheus Simões e o secretário Otto Levy, durante reunião dos integrantes da Comissão de Segurança Pública e os membros da COFIN, sejam apresentados, o cronograma seja apresentado na próxima segunda-feira, às 15 horas, na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. e este é o primeiro requerimento. Na impossibilidade, deputado João Leite, nós temos como hipótese que seja apresentada aos membros da Comissão de Segurança Pública no dia 1º de dezembro, às 9h30, na próxima terça-feira da semana que vem. Esse seria o segundo requerimento que eu peço à consultoria para estar escrevendo e os membros da Comissão de Segurança Pública vão assiná-lo de forma conjunta. Em votação, os requerimentos, cada um possui, os requerimentos em bloco, os dois requerimentos, como vota o deputado, delegado Eli Grilo. Voto sim. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado os requerimentos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Os convocados terão até 20 minutos para suas exposições. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa, número 2.705, 2019, da seguinte ordem. Presidente da reunião. 2. Presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. 3. Membros das comissões participantes por ordem de inscrição. 4. Líderes por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que se desejaram fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online ou do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de até 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disparará de até 3 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade, o deputado estadual que o interpelou disparará de até 2 minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. 7. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, através da plataforma Siles, ou pessoalmente na Comissão de Segurança Pública, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. A presidência regista agradece a presença remota da deputada Siles Laviola. A presidência regista agradece a presença do senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, a quem agradecemos a presença, do coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, do... Coronel PM José Luiz Reis Júnior, chefe da assessoria de relações institucionais, do tenente-coronel Miller França Michalic, assessor estratégia de desenvolvimento organizacional da PMG, do capitão PM Felipe Gouveia Rocha, ajudante de ordem e comandante-geral da Polícia Militar, do tenente-coronel PM, da tenente-coronel PM Graciele Rodrigues Santos, assessor estratégia de comunicação da PM5, do coronel PM Charles Generoso Baracho, assessor militar da Assembleia Legislativa. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que disporá de até 20 minutos para a sua explanação. Comandante, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Inicialmente, nossa muito boa tarde, gostaria de cumprimentar o digno presidente dessa comissão, deputado Rodrigues, da pessoa de quem estendo meus cumprimentos, todos os demais parlamentares aqui presentes, e também aqueles que nos acompanham aí pela transmissão. gostaria de agradecer, em nome do governo do Estado de Minas Gerais, essa oportunidade de estar aqui prestando contas, de estar aqui externando o como a Polícia Militar atuou nessa pandemia, neste momento tão diferente para todos, um momento novo, várias ansiedades, várias necessidades, e poucas informações, e poucos saberes. Nós, Polícia Militar, tivemos que, de certa forma, nos inventar, e é isso que nós viemos aqui agora mostrar para os senhores o que nós fizemos nesse período de pandemia. neste momento, não poderia me furtar, senhor deputado, de fazer aqui um cumprimento especial ao Cabo Eudes. Assim, com muita emoção, o Cabo Eudes fica lá, ele fica num destacamento 10 quilômetros de Caratinga, cidade que se chama Santa Rita de Minas, e no sábado, na Paz da Tarde, ele, junto com a equipe dele, mais dois soldados, de iniciativa, e o senhor sabe o que é iniciativa? Ele chegou a informação para ele que tinha um mandato de prisão para um agente lá, quanto mais de crime, e nós estamos cuidando de reduzir crime a crime, cada crime conta para nós. E ele, ao fazer essa abordagem, senhor deputado, ele chegou no local do Omizio, fez o planejamento mental dele, mandou um soldado para o fundo, e nesse destacamento é só três no turno mesmo. Um foi pela retaguarda, o outro, e ele foi pela frente, tinha uma escadaria para descer, o cidadão infrator foi identificado, ele correu para o fundo, no fundo estava cercado, ele voltou. Na hora que ele voltou, na voz de prisão, de imediato, ele deu um tiro, acertou na boca do militar, e, por força de Deus, divina, ela passou assim, e saiu do lado da carota daqui, isso foi na tarde. Eu estou relatando isso aqui porque esse policial, se não tivéssemos os protocolos de atuações, isso assim, está lá os mandatos, está lá uma pilha de mandatos, ele tem que ir lá de iniciativa pegar e executar. E ele tem que ter tranquilidade para fazer isso, porque isso aí já está no nosso ofício, mas ele tem que ter essa tranquilidade que nós, com todo o nosso Estado maior, toda a nossa energia realizadora, nós geramos protocolos para poder, então, enfrentar o crime ou fazer a atuação da Polícia Militar no que tiver que fazer. Então, a minha continência aqui é o Cabo Eudes e a sua equipe, que agora está lá no Hospital João XXIII, a estrutura da PM permitiu, até com o apoio do bombeiro, trazê-lo de Caratinga para cá, ainda na tarde, na noitinha, na noitinha do sábado, ele vai ter que passar por várias cirurgias, mas, felizmente, está consciente, vai ter que reconstruir o buco macilar, mas, com fé em Deus, ele vai sair dessa e nós vamos tê-lo aí na nossa carreira. Então, sim, com a permissão do senhor, fiz essa fala aqui, mas já dentro do nosso assunto. Por favor, pode passar as transparências. Eu estou meio perdido para onde estou, vou olhar ali para frente, eu gosto de falar olhando para as pessoas, mas é, nossa introdução, pode passar para a introdução, a pandemia decorrente do coronavírus, 19, ela exigiu a adoção de diversas medidas institucionais para a manutenção da capacidade operacional da PM, assim como exigiu para todos os demais, mas foram muitas medidas, tinha um momento ali que nós não tínhamos certeza se a gente estava tomando a medida certa e a gente cercava-se dos especialistas, dos médicos, dos estudiosos para melhorar a nossa medida, ajustava junto a secretaria estadual e foi isso que nós fomos fazendo. A adoção dessas medidas de proteção ao policial militar teve centralidade neste período. E aqui eu relato o seguinte, nós preocupamos com o policial militar antes mesmo dele vir para o serviço, no momento em que ele entrava de serviço, como é que ele fazia a higienização da viatura, depois durante o turno dele, como é que ele atendia as ocorrências, como é que ele abordava uma por uma, uma pessoa, um transeúnte, uma pessoa na rua, ou era um outro tipo de abordagem, um aglomerado, e depois o retorno dele para casa, como é que ele deixava aquela viatura limpa para o próximo, como é que ele chegava em casa, inclusive a orientação até de que ele deveria trocar de roupa, deixar aquela fada daqui a dia num local apropriado, às vezes colocar num saco de plástico, então foram detalhes que nós cuidamos disso. Os serviços finalistas da cooperação não sofreram qualquer interrupção, até o momento, inclusive, foram reforçados com o pessoal da atividade de MEI, que mais para frente nós vamos mostrar para os senhores. A atuação da PM foi de fundamental relevância para a garantia de um ambiente de tranquilidade nos momentos mais críticos da pandemia. a gente afirma isso sem nenhuma, não querendo ser pretenciosos, não, mas nós estivemos como protagonistas de várias ações nessa pandemia, mesmo porque nós, como serviços essenciais, não tínhamos outra opção. Os senhores, quem está passando os slides? Eu já falei o segundo aí. É aí para o senhor que eu falo? Então pode passar o primeiro aí, vamos lá. Comandante, apenas só para registrar e agradecer a presença do primeiro vice-presidente desta casa, Luz Deputado Antônio Carlos Arantes. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos Arantes. O senhor pode ir dando um enter aí, por favor. Aí está meio pequeno ali, mas se o pessoal estiver acompanhando essa fala aí, eu já passei. Por gentileza, mais um. aqui é uma abordagem nossa, que o sucesso, ele vem do planejamento adequado e da obediência à estratégia estabelecida. Então, a capacidade de planejamento, foi uma questão distintiva nossa, porque nós tivemos que planejar esse evento para os 853 municípios. Mas, depois de planejado, o sucesso vem pela disciplina tática dos nossos policiais militares, a ponto de a gente falar assim, nós vamos atuar dessa forma. lá em Santa Rita, de Manteninha, lá em Formoso. E é essa capacidade que é o grande distintivo, que eu tenho muito orgulho dessa Polícia Militar, que é isso aqui que permitiu a gente avançar aí nas tratativas. Outra, pode passar a próxima, por favor. Então, nós realizamos o plano de contingência, quando o governo de Minas determinou ali, era numa sexta-feira, naquela ansiedade de que ia lockdown, ia fechar, não ia fechar, o que fecharia? Então, naquela sexta-feira, numa reunião de manhã, eu lembro, nós viramos a sexta-feira e, quando deu segunda-feira, esse plano estava pronto. É lógico, a gente tem que fazer algumas adaptações, mas, além do plano de contingência, nós fizemos também, estabelecemos protocolos operacionais e o sucesso foi da gente conseguir levar isso em adiante. Pode passar, por favor. E a gente descobriu uma lacuna, na verdade, é aqui que a gente fala que a gente já se reinventou, algo que a gente já vinha fazendo, a Polícia Militar, nessa pandemia, ela destacou, de forma bem relevante para nós, ela como uma polícia solidária. E foi até o marco, nós não podemos fazer festa, mas em 245 anos, esse marco nosso, essa máscara, vai ficar eternizada aí, muito bem elaborada, e foi a ação solidária nossa que destacou nas nossas ações e que nós vamos passar para os senhores. Tem um depoimento aqui, pode passar um vídeo aí? Esse depoimento voluntário dessa senhora. é um trabalho muito importante, para a minha vida é essencial. Até então, como se diz, quem não tem mito, né, com a polícia, é que a polícia vem, sobe nas favelas para investigar, sobe nas favelas para aprender, e daí, então, como se diz, eu passei a ter uma outra, formei uma outra opinião a respeito da polícia, porque ela não vem no morro só para isso, muito pelo contrário, ela vem para ajudar também. Quando eu vejo uma viatura, eu me sinto protegida, eu me sinto amparada, eu sei que tem ali alguém que pode nos ajudar, e hoje eu vejo como uma família, como uma família. Quem já passou pelo que eu estou passando, sabe muito bem, quando há um caso de câncer na família, só fica aquele que ama mesmo, porque aquele que não ama vai embora. E foi nesse momento que eu tive uma família que foi formada pela militar, o apoio que eu tive foi um deles. Eu só tenho que agradecer. Meu, muito obrigado, muito obrigado mesmo, vou ser eternamente grato a ele. Pode passar mais um, por favor. Para me acompanhar. Aí no finalzinho, ela fala, essa comparação que ela faz, depois que até a própria família afastou por causa da doença, chega a polícia. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Os senhores sabem disso, e fomos nós, que às vezes a pessoa não tinha coragem de ir por causa do Covid, isso acontece até hoje. É a polícia que vai lá, seguindo os protocolos, e esses protocolos que têm nos permitido a data, a atenção e a população. Então, pode passar, por favor, mais um? Eu tenho falado o seguinte, nosso home office é na rua. Nosso home office é na rua cuidando das pessoas. Pode dar o enter, por favor. Aí vai surgindo algumas coisas. Não, é anterior, por favor. É anterior. E aí são apenas algumas cenas. O nosso policial militar, de luva, ele está ali fazendo uma abordagem, o outro entregando ali a cesta básica. Vocês vão ver que são mais de 60, são muitas cestas que nós tivemos que entregar por causa da nossa capilaridade. E, às vezes, orientando, usando o próprio sistema de som da viatura. Pode passar mais um, por favor? O senhor vai dando um enter, que nós vamos ver aí. Então, são algumas manchetes. A polícia militar recebe chamada de criança que pedia ajuda. Essa aí foi aquela de Alpinópolis, os senhores devem lembrar. Uma criança ligou 190 pedindo comida, falou que não tinha comida em casa. Aí, quem atende lá? O policial atende e fala assim, isso é trote. Minha filha, você está achando que isso aqui é do supermercado? Não. Ele não fez isso. Ele entendeu a voz da criança e ele atendeu a necessidade daquela criança. E não fez só isso, não. Ele saiu de lá, foi até... Depois disso, deu uma cesta básica. Não é uma cesta básica que nós estávamos distribuindo, não. Ele juntou com os polícias do dia lá, viu que a menina precisava, deu a cesta básica deles lá, que juntaram. Depois, além disso, esse militar, nessa questão de convite que está afetando a todos, ele ainda conseguiu saber que o aniversário dela era na sequência lá e compraram os presentinhos e entregaram. Como é que você dá uma ordem dessa? Como é que você passa isso para um polícia? Como é que você faz isso? Vai lá e faz isso. Isso é voluntário. Isso é o policial que entendeu o aspecto nosso de ser uma polícia cidadã. Pode dar mais um entra aí, por favor? Aí são outros aí. A polícia militar salva a vida de bebê dois meses engasgada em juízo de fora. Pode seguir aí. Isso aí foi no dia 17 de julho, foi na época do auge da Covid. A nossa polícia usando aí o sistema de som, o bombeiro também atuou com a gente nisso, fazendo ali a... As pessoas não acreditavam. Ninguém usava máscara. Nós mesmos não usávamos. Então, a polícia fez um dingo, saiu falando. Lembrando que nós não estamos falando de Belo Horizonte, de Contágio, nós estamos falando lá dos rincões de Minas. Pode ir passando, por favor? Mais rapidinho aí. Essa daí... Volta um, por favor. Militares da Reserva podem ser chamados a combater pandemia. E aqui eu tenho que registrar um agradecimento aos senhores parlamentares que aprovaram, num regime de emergência, mexeram no nosso estatuto, um dispositivo que nós não tínhamos. Todo mundo achava que tinha, mas não tinha. E aqui a gente pôde fazer, hoje a gente pode fazer o chamamento dos militares de forma compulsória. mas não foi necessário. Não foi necessário porque quando nós selecionamos ali, faltando um médico no mercado, e nós tínhamos o nosso banco de talentos, a gente chegava para aquele médico e perguntava e falava assim, ó, vou te reconvocar. Não, não, senhor. Eu sou voluntário, eu vou. Então, tinham dez deles que eu não precisei reconvocar, mas eles teriam chamado a força aí se precisasse, né? Para fazer o quê? Enfrentamento à Covid. Aí teve uma polêmica, a gente teve que explicar, mas eu agradeço aos senhores que permitiram, num regime muito veloz, dar esse amparo para a Polícia Militar. Pode dar mais um, por favor? Mais um? Você já pode acelerar aí. Coronavírus, viatura da PM, alerta, já falamos. São vários locais aí. A Lei Estadual 23.682, não é isso? 632. 632. Esse foi um outro apoio que essa casa nos permitiu a fazer de tudo que nós fizemos, nós só fizemos porque nós tivemos apoio. Tivemos apoio do governo, tivemos apoio dos parlamentares, e aqui foi a organização. Os senhores organizaram para nós essa lei, ela permitiu apoiar na implantação dos... Pode ir dando um entra aí, por favor. Três entras aí. Apoiar na implantação dos hospitais de campanha, promover a assistência médica e psicológica na prevenção do combate ao tratamento da COVID, são ações voltadas para dentro da PM, e suprir a Polícia Militar de equipamentos e produtos de proteção individual e coletiva para segurança biológica na atividade de polícia, ostensiva e de preservação da ordem pública. Então, dá mais um entra. Esse foi o... Inseriu no PPAG o projeto 10.078, que permitiu, então, o orçamento para a gente cumprir aquilo que estava sendo planejado. Por gentileza, pode dar mais um enter. Aqui, a implantação do hospital de campanha, de maneira rápida, ficou sob responsabilidade da PM fazer, dar o suporte à Secretaria de Estado e criar, montar ali a estrutura do hospital. Então, nós fizemos isso aí em 17 dias, estava montado com a ajuda de vários donativos e a ajuda do recurso do Estado, mas aí, depois disso, veio outras necessidades e a gente foi construindo. O objetivo era aumentar a capacidade de atendimento da rede estadual de saúde diante do risco de possível colapso do sistema. Hoje, nós... Pode dar dois entros aí, por favor. Hoje, nós olhamos para isso e fomos muito questionados por que a polícia e outras questões mais, mas aqui foi muito claro. Como a própria Secretaria de Saúde falava, à época, ela tinha tanta demanda que a perna dela, entre aspas, ficou curta para fazer. Então, usando a capacidade logística, a energia realizadora da nossa estrutura de polícia militar, nós gastamos aí uns três dias planejando e, mais 17 anos, nós conseguimos fazer a montagem aí com a ajuda de todos os outros parceiros, foram muita gente para montar esse hospital. Então, hoje, nós já estamos com o hospital desmobilizado, mas, à época, o cenário, que os senhores lembrarem, esse cenário era o mais aterrorizante. É o caso de pessoas morrendo lá de fora sem nem sequer ser atendido e, como o governo tem falado, foi um seguro necessário, como se que deixou tranquilidade, entre aspas, para a gente atravessar o aumento mais crítico da pandemia. E, hoje, a gente tem aí as contas de que é o hospital de campanha de menor custo do país, com as contas tudo transparente e à disposição. Próximo, por favor. Agora, vou falar um pouquinho do emprego operacional, as ações nossas adotadas no emprego operacional. O remanejamento do efetivo, da atividade de meio, das escolas, para o desenvolvimento de ações e operações na segurança pública, foi a grande expertise nossa. Aquele policial militar que estava em uma escola, por exemplo, ele era um soldado ou um cabo fazendo um curso lá de sargento, ele ia ficar aí seis meses, isso cancelou, parou tudo, e ele voltou para um emprego operacional direcionado. Ele não foi lá para o interior, para a cidade dele, ele ficou aqui com um emprego específico, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Militares que estavam em atividade de formação, o aperfeiçoamento, remanejados para atividade operacional, o aumento da sensação de segurança e a manutenção da normalidade social era muito importante. Se os senhores se lembrarem, às vezes a mente da gente passa rápido, pelo menos a minha, tinha um momento que tinha um grande medo do SACS, do desabastecimento, o SACS, então foi esse pessoal que nós colocamos, fizemos as patrulhas, nós lançávamos, estava lançando por dia 75 viaturas a mais no dia aqui na região metropolitana, e isso dá um grande efeito para essa sensação de segurança. Pode dar mais um erro, por favor. Então nós tivemos aí os cadetes, aquela foto são os cadetes, que já tinham condição de ir para a rua, Operação Minas Segura, intensificação das operações, e depois nós vamos mostrar os resultados que valeu a pena. Pode dar mais um entra, por favor. Agora aqui, os protocolos operacionais, eles serviram de referência para outras polícias, outros órgãos de Minas e do Brasil. São Paulo, Santa Catarina, Ministério da Justiça e Segurança Pública, todos eles pediram cópia do nosso protocolo e do nosso plano de contingenciamento. Então, até agora, no plano de contingência estadual de vacinação, nós estamos inseridos, a gente contribuiu na construção, e estaremos também inseridos, se necessário for, e dada a nossa capilaridade, para dar segurança na distribuição das vacinas que estão necessárias. Comandante. Tem que encerrar, não é? Não, o senhor tem mais cinco minutos. Ah, que bom. Cinco minutos. Vai dar tempo aqui. Ações humanitárias em vários municípios, junto com Cruz Vermelha e outros órgãos municipais e outros mais. Pode dar o entra, por favor. Mais um, por favor. Ok. Aí nós estamos vendo a quantidade de respiradores, cestas básicas que nós entregamos. Só cestas básicas, foram 146 mil cestas básicas. A gente usava os batalhões no interior para ser o ponto de distribuição. Isso aí já traz a credibilidade e a seriedade da Polícia Militar permitir essas doações chegarem lá e de lá serem distribuídas com mais tranquilidade, junto com a C10, que ela não tem essa estrutura capilarizada quanto a gente. Só dos respiradores novos, foram as escoltas vindas de São Paulo, mas antes disso tivemos a questão dos respiradores. Aqueles que foram recolhidos e manutenidos, foram consertados. Eu lembro que a época quando a polícia chegou houve uma questão que talvez ela ia pegar esses respiradores e depois distribuir para outros locais. então, alguns municípios ficaram com medo, seguraram os respiradores, depois nós falaram não, vou devolver para você. Depois que estava devolvendo os respiradores manutenidos, aí aparecia mais um ou outro pedindo para a gente fazer manutenção e a gente conseguiu fazer isso aí para todos eles. Mais um, entra, por favor. Aqui agora nós vamos falar ainda dentro da realização das escoltas necessárias para manter os serviços básicos e essenciais. Foram muitas, depois nós vamos passar os números. No plano estadual de atuação integrada na operação Covid-19 também nós tivemos atuação e na divulgação de vasto material de comunicação com ações preventivas. Então, vídeos, esportes, peças gráficas com grande circulação, a comunicação nessas mídias ela avançou muito nesse período de pandemia e... Pode dar mais um, entra, por favor. E a gente trabalhou muito com isso, a orientação direta, nesse primeiro aí nós temos uma orientação direta para o... Ao nível de detalhe, troca de fatamento a cada serviço, para deixar a família protegida, tranquila. No segundo aí a gente faz uma referência à Policial Militar, mantém-se informado, não espalhe fake news, mas era a questão dos procedimentos em relação ali ao vírus. E o último, até determinado pela lei que os senhores aprovaram, nós levamos isso muito a sério e divulgando aí a presença do atendimento psicológico remoto. Então, isso foi disponibilizado logo no início, isso trouxe, nós temos assim, relatos emocionantes e todo aquele militar que, por alguma forma, ele foi acometido pelo COVID, tem um protocolo que ele foi atendido, ele teve a atenção de um psicólogo, e aí a gente tem vários depoimentos ali importantíssimos sobre isso. uma outra ação também que a gente destaca aqui como importantíssima é o PROET, esse projeto tão magnífico, tão brilhante, já atendeu mais de 4 milhões de crianças em todo o Estado, e a gente conseguiu, através de uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Rede Minas e a TV Mirim, fazer, então, ele de forma digital. Foi feito um vídeo direcionado e as aulas continuam. Então, essa continuidade vai permitir a formação de 204 alunos, agora, no final de início de dezembro. Aqui, mais uma grande atividade, foi as operações nas eleições, para a realização das eleições, nós tivemos, realmente, um planejamento muito intenso, bem antecipado, e o que nós inovamos foi que nós enviamos para o interior os tenentes, com uma patrulha específica, porque os locais onde a nossa inteligência já sabia que ali estava muito acirrado, muito intenso, vários dos senhores deputados fizeram algum pleito, ou diretamente a mim, ou diretamente a PM, de algumas atenções e preocupações desse acirramento. Então, foi a Polícia Militar, dentro dessa questão, empregou mais de 38 mil homens, no dia mesmo, chegamos a 32 policiais militares empenhados, as aeronaves, e mais de 5.540 viaturas. Essas viaturas são aquelas que os senhores, às vezes, nos fortalecem aí nas emendas parlamentares. E o presidente do TRE, doutor Alexandre Carvalho, ele falou que as eleições em Minas foram possíveis por causa da estrutura, da logística, e por causa da capilaridade da Polícia Militar de apoiar. E ele fala que não precisou, e nunca precisou, de outras forças para fortalecer e permitir, então, as eleições seguras garantir o Estado de Direito Democrático nas nossas Minas Gerais. Nós ainda temos, com relação às ações operacionais, 32 mil operações realizadas, 20 mil ações de Polícia Comunitária, 66 mil atendimentos relacionados com o coronavírus. Isso aqui é específico de coronavírus. Tudo aquilo que tem a ver com o coronavírus criou no Redes uma natureza e ele fica registrado para a estatística, para futuros fins. Então, a gente tem a plena convicção esses números aí, eles teriam que ser somados para toda a atuação, toda a intervenção, mais de 120 mil atuações da Polícia Militar. Pode passar, por favor, dá dois entros aí rapidinho, que o prazo está... Mais um? Aí. Então, na área de pessoal, nós fizemos suspensão imediata dos cursos que estavam em andamento, depois a gente adequou isso, fizemos a criação de comitê da PM COVID, e a gente participava ativamente de todas as reuniões junto ao governo, das secretarias, sistema de acompanhamento de absenteísmo para verificar se estava tendo algum surto, e onde tinha, a gente rastreava cada militar cometido, rastreava toda a história ali, infelizmente, não tivemos nenhum susto, nenhuma companhia, nenhum destacamento, precisou ficar fechado ou ser totalmente alocado por conta da COVID. Aquele afetado pelo COVID, ele está amparado no atestado de origem, que é um dispositivo nosso que garante o militar, a questão da saúde, e tivemos também um plano de emprego de efetivo da reserva, mas não foi necessário aplicar. Pode passar, por favor? Mais um? Sobre o nosso Colégio Tiradentes, é com muito orgulho que a gente diz que o nosso sistema, ele antecipou, em menos de 15 dias, nós já estávamos com as aulas virtuais, nós conseguimos cumprir toda a previsão do currículo, eles já fizeram as provas, eles estão agora fazendo as últimas provas, todo feriado que teve e aquelas recessas que eram previstas, eles seguiram neles, então, permanecem as atividades, modalidade à distância, e nós estamos aí, inclusive, com a previsão de retorno em 2 de fevereiro, quando, e na forma que for possível. Na parte da saúde aí, pode dar dois entres, por favor? Isso, isso, estabelecimento de protocolos especiais para os casos suspeitos, evitando risco de contaminação durante as consultas, protocolos adicionais, e o detalhe aqui foi na questão do atendimento psicológico remoto que a gente já citou para os senhores. Pode dar mais um entro, por favor? Ainda, a prevenção de contaminação intrafamiliar, os detalhes, a gente teve que acompanhar, suspensão das atividades coletivas, aglomerações, isso é de prática para todo mundo, os eventos, estão seguindo a risca aí, as orientações, e um protocolo especial do centro odontológico. Nós fomos os primeiros atendimentos odontológicos que retornou, inclusive, fomos premiados pelo Conselho Regional de Odontologia, e a grande satisfação que, ao retornar desde agosto, nós não tivemos um caso sequer de contaminação e segue lá tentando reduzir a fila. O senhor pode dar mais um entro, nós vamos entrar na logística aqui. Aí aqui, pode passar mais rápido aí essa primeira, mais um, por favor. Aqui é só garantir, que foi toda a estrutura de EPI, de higienização, de medicamentos, tudo isso aí, a gente, com muito esforço, conseguimos, foi adquirida essas 100 mil máscaras, 500 máscaras fabricadas, 85 mil de álcool em gel, pode passar, por favor. Aí os nossos, mais um, aí nós vamos só falar dos resultados, foi mais de 1 milhão e 300 mil ocorrências nesse período, nós abordamos, as pessoas abordadas, essa é aquela que vai o reza, aquela que foi identificada, o CPF, 6 mil, 6 milhões, 6 milhões, 398, isso é quase, somando com esses veículos aí, que todo veículo tem uma pessoa, dá mais de, dá metade da nossa população, que é 21 milhões. Esses são os números, mesmo nessa pandemia, ao contrário do que está acontecendo aí no Brasil, nós tivemos a redução de quase 5% na vítima de violência doméstica, que era uma grande preocupação, mas nós intensificamos, nós criamos um EAD para capacitar todos os policiais militares, como primeiro interventor nas ocorrências de vítima de violência doméstica, crimes violentos, está com uma redução de 33%, e outros mais aí. Então, lembrando que esses dados mostram um pouco do nosso esforço, mas é um trabalho conjunto, integrado, com a Polícia Civil, SEJUSP e Bombeiro. Ações para a retomada das atividades, nós estamos finalizando, pode, chegou aí, observantes do programa Minas Consciência, a gente acredita, e tem sido um grande, uma grande bússola para todas as nossas ações, as pessoas de risco permanecem em trabalho remoto, as plataformas virtuais viram uma realidade, assim como essa reunião que nós estamos fazendo aqui com os senhores, fiscalização, é tudo virtual, retomada dos cursos, nós retomamos, seguindo todos os protocolos, com observância dos protocolos sanitários, e estamos monitorando dia a dia, não temos tido problema, nós colocamos aula de manhã, uma turma, ela foi dividida em duas, de forma que a gente tem aula, começa às 6 horas da manhã, vai até 13 horas, depois tem outra que termina às 10 horas da noite, para não ter aglomeração, e finalizando, as visitas técnicas dos nossos médicos, e é uma equipe que a gente montou, todo o protocolo que faz, ele passa por essa equipe técnica, que nós temos médicos lá de alta referência, e eles depois validam, então pode dar mais um, entra aí, a última apresentação, essa equipe, pode dar mais um, essa equipe, ela visita, por exemplo, vai ter lá o publicamento, o retorno da escola, ela tem, alguém faz, planeja, vou dar o exemplo da ecoterapia, todo mundo pedindo para voltar à ecoterapia, muito difícil, muito necessário, aí desenharam o protocolo, eles vão lá e conferem o protocolo, fazem os testes e retornam, e nós felizmente estamos com a ecoterapia de retorno, a gente quer ampliar, mas está com muito cuidado, porque ali a proximidade é muito grande, e nós então estamos muito orgulhosos do que nós temos feito nessa nossa polícia militar, uma polícia solidária, pode dar mais um, aí eu já encerro, e o slogan nosso, nossa profissão, sua vida, ele foi vivido intensamente nesse período aí. Então, aqui é a nossa oração, que a gente consiga ter pessoas sábias para nos orientar, para nos fortalecer, o orçamento, para a gente poder ajudar esse povo mineiro tão carente, tão necessário. Muito obrigado, senhores, desculpe ter passado talvez um pouco o tempo aí. Agradecemos ao comandante-geral da Polícia Militar. Daqui a pouco, João. Sabemos que o tempo hoje está mais curto, comandante, no nosso último Assembleia Fiscaliza, nós fizemos dois integrantes da área da segurança, dois secretários da segurança na par da manhã e dois à tarde, o que nos disponibilizou um tempo maior. Eu vou até pedir aos colegas que a gente possa ser bem breve, porque já está vencendo o tempo para daqui a pouco o comandante do bombeiro possa também ser ouvido. Como o primeiro inscrito, comandante, nós temos aqui, eu vou logo no tema que é o que nos é mais caro. Em relação ao déficit de efetivo da PMG e acompanhamento das ações, no último Assembleia Fiscaliza, o comandante-geral da Polícia Militar, entre as ações para a recomposição do quadro atual, mencionou os concursos de 2019, com 120 vagas para o CFSD-RMH, com 690 vagas e início previsto para fevereiro de 2020. E o CFSD, com 870 vagas e início previsto para maio de 2020. E a substituição de partos militares que atuavam em atividade administrativa por servidores, em cargos comissionados, contemplando a liberação de 1.400 policiais militares para as atividades operacionais do Estado. Primeira pergunta, qual a situação desses concursos e a substituição desses militares, se foram feitas? Bom, uma outra pergunta é a preocupação nossa com a questão do efetivo. Uma outra pergunta, comandante, foi tema de uma audiência pública aqui em 2019, um requerimento 5937 de 2020, que nós aprovamos, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedindo providência para que seja impedido o empenho de policiais militares na guarda e custódia de presos no Centro de Apoio Operacional Caop do município de Uberlândia, tendo em vista as condições locais contrárias às atuais recomendações de contenção do avanço ao coronavírus, ressaltando-se que a criação do próprio Caop foi objeto de audiência pública da comissão, já que foi concretizada por meio de memorando e violação e em violação à competência da Polícia Civil de Minas Gerais. Deixa eu explicar melhor a questão do Caop e a gente ter recebido imagens, vídeos, fotografias, com relação ao efetivo, talvez o senhor já tenha isso mais bem planilhado. E por que eu estou tocando esse assunto? Primeiro, porque ele também é de Covid. E segundo, que ao nosso ver, deputado João Leite, nós tivemos aqui a presença à época do chefe de departamento e à época o coronel comandante da região de Uberlândia. Então, os policiais militares nos reclamaram o seguinte, a Polícia Militar passou a escalar o comando regional de Uberlândia, passou a escalar o policial dentro da delegacia da Polícia Civil para fazer uma escolta de presos das ocorrências que chegavam lá. Foi a forma que eles encontraram. Mas, ao meu ver, pelo menos que digo o contrário, pode até haver os protocolos aqui dentro da Polícia Militar, mas não existe policiamento dentro de uma delegacia de polícia. Policiamento dentro de uma delegacia de polícia que é esse Caop e o que foi apresentado aqui, comandante, foi que a Polícia Militar estava escalando dois policiais militares por turno de serviço para receber os presos e liberar as viaturas para o patrulhamento. Mas as reclamações continuam chegando das condições desse lugar, as condições de falta de higiene, as condições são precárias desse Caop. Então, normalmente, quando a autoridade busca uma saída para um determinado problema, não pode deixar de pensar na ponta da linha de quem executa a missão. Porque, senão, fica fácil. Olha, nós falamos, vamos fazer desse jeito, mas como é que está lá na ponta? As condições de higiene desses policiais, como é que eles estão ficando? Amontoam-se muitos presos algemados a uma barra de ferro, a um banco de cimento, e os policiais com aquele contato direto com aqueles presos. Então, é um ponto que a gente gostaria. Fica aqui apenas essas duas perguntas que eu faço aqui no tempo reservado a este presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Pois não, deputado. Rapidamente. Outro dia nós fizemos uma audiência também sobre os plantões digitais. Tem algumas situações precárias, e os nossos policiais estão sofrendo com isso. Itaúna é um exemplo, não tem estrutura. Então, é realmente uma preocupação em relação a essa questão. Não há estrutura ainda para a implantação desse plantão digital. Comandante, o senhor tem a palavra para poder responder. Bom, senhores, inicialmente, com relação ao efetivo, nós, os militares do CFSD da capital, quando começou a pandemia, eles tinham um pouco mais de um mês ali. Então, nós tivemos que suspender, eles foram direcionados, são 870, e eles foram direcionados para outras necessidades, outros serviços, e fizeram a diferença muito grande, ajudou demais. e nós fizemos, então, um planejamento para retomar, e mesmo assim, eles tinham as aulas, aquela aula virtual. Só que depois chega uma aula que tem que ser presencial. E aí, nós conseguimos retornar, passando lá pelo comitê da, o COIS, comitê da COVID lá, e retornando no início de agosto. nós retornamos de forma gradual. Então, nós dividimos eles em as turmas, em cada turma, por exemplo, tinha 30, é no máximo 15 em cada turma. O professor, ele colocou duas salas, uma próxima da outra, o professor tem lá um multimídia, ele fica presencial um tempo numa, um tempo na outra, e geramos todo um protocolo, passando por aquela comissão que nós mostramos para os senhores, e, felizmente, hoje, esses policiais já seguiram na parte ali das matérias operacionais, aquelas presenciais, inclusive foram empregados, os 900, quase 900 alunos foram empregados na, receberam a boina, que é o ato simbólico da entrega ali do fardamento, e foram muito bem empregados nas eleições. com relação aos do interior, hoje, eles estão complementando aqui praticamente 20 dias, eles começaram no início, agora de, 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 novembro, dia 4, dia 5 de novembro, estou confundindo aqui, e já começaram com todos os protocolos e agora no interior, no interior, eles estão espalhados, então, são turmas, são menos pessoas, aglomerados, eles estão divididos em diversas regiões, e desse total, 870. O nosso grande anseio, o que os senhores estão lutando por ele, é a gente conseguir acionar aí os excedentes, que vai dar uma fortalecida muito grande no nosso efetivo, conforme já tivemos uma outra deliberação aqui. Com relação à questão dessa, dessa atuação, né, junto aos, 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 foi uma estratégia, né, que para liberar as viaturas realmente, e que recebe os presos e libera as VPs. Eu dou aqui meu compromisso, vou enviar essa comissão para fazer uma análise, porque essa comissão, ela é muito técnica, e vou, e vou fazer uma análise, e com certeza nós não vamos deixar de priorizar a saúde dos militares nessa situação, não. Eu entendi a preocupação dos senhores, vou mandar, inclusive no interior, essa comissão, e os senhores podem marcar, e eu dou o retorno para os senhores depois aí, qual foi a análise que foi dada, eu não tenho muitas informações, mas eu posso assumir esse compromisso de mandar essa comissão lá e analisar e ver se aquilo ali está fora do protocolo ou está colocando em risco a saúde dos nossos militares. Bem, coronel. Ok. Coronel Rodrigo, eu vou reforçar esse questionamento, porque nós temos militares de Uberlândia que fazem contato direto com o nosso gabinete e permanentemente vêm denunciando as condições de higiene, e principalmente nos finais de semana, sexta para sábado e sábado para domingo, onde é um número maior. Eu já achei uma certa, do ponto de vista estatutário, da instituição, com base na Lei 5.301, de 69, que estabelece as competências e a atuação dos policiais militares, eu achei algo assim muito, que saiu fora do foco a criação desse CAOP, ou seja, você destinar os policiais militares a fazer um policiamento ostensivo, a guarda de presos, principalmente a guarda de presos, dentro da delegacia, com esse intuito de liberar as viaturas. Mas, e quando foi criado, o comandante da região esteve aqui, e o delegado-chefe do departamento foram dadas as explicações, mas as condições de higiene pioraram de lá para cá depois que eles aqui vieram, deputado João Leite. Não é possível, principalmente num momento de pandemia, que se exige tanto do servidor na ponta da linha, o comandante aqui apresentou tudo, aquilo que foi feito pela Polícia Militar, e tudo isso que é feito pela Polícia Militar, só é levado a efeito por quem está na ponta. Quem está na área meio ou na área na administração não consegue levar a efeito às ações. As ações só são definitivamente executadas por quem está na ponta da linha. E eles continuam reclamando muito, muito mesmo das condições de higiene desse local e das instalações de condições de higiene. É por isso, comandante, que a gente está retomando esse assunto. Deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Queria cumprimentar nosso parceiro, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, uma pessoa também do coronel Rodrigues, cumprimentar todos os militares aqui presentes, nosso coronel Mário, que está aqui também aqui presente, enfim, todos os três espectadores. e vocês bem rápidos, Sargento Rodrigues, mas é para cumprimentar o coronel Rodrigues, o trabalho brilhante que a PM tem feito sob o comando de Vossa Excelência. Inclusive, na nossa região do sul de Minas, com o coronel Ricardo, antes do Queiroz, tem vivido dois anos já nesse mandato do governo Romeu Zema de muito mais tranquilidade e de muito mais confiança na nossa PM. Inclusive, São Sebastião do Paraíso, lá com o coronel Charves, tem feito um belíssimo trabalho. Durante esses 40 dias de campanha, eu pude ficar mais presente na região. Coronel, eu tive muita reivindicação de vários setores. Da PM, reclamações, zero. Zero. apenas reclamação de falta de efetivo. Então, é uma necessidade, é uma carência grande, mas há uma compreensão do meio da população do desdobramento que a polícia tem feito e multiplicado aonde tem cinco, seis policiais que deviam ter dez e tem feito um belíssimo trabalho. Então, é mais nesse sentido de cumprimentá-lo, mas, ao mesmo tempo, de reivindicá-lo mais efetivo para a região. Sabemos que isso não depende só do senhor, isso depende de um conjunto, mas é bom a gente ver o tanto que a PM tem sido efetiva mesmo. Belo trabalho. Inclusive, gostaria de cumprimentar nesse momento, coronel, pelo êxito durante também a remoção das famílias sem terra lá no campo do meio, onde a polícia ficou há mais de 70 horas negociando na jovem, com toda a paciência, sem um único tiro, sem um único tapa, uma agressão, nada. Profissionalismo acima de tudo, Sargento Adir? Um negócio assim que mostrou realmente o tanto que a nossa PM está preparada. Aquela desocupação ali realmente era um barril de pólvora. E olha que a polícia fez e fez bem feito. foi acusada de agressão, de colocar fogo, mas a polícia é muito profissional, com drone, com câmeras, filmou tudo. Não houve uma agressão sequer, fogo, quem colocou fosse em terra, não foi a PM. Então, realmente, mostrou muito profissionalismo. Então, parabéns, a gente fica muito feliz com a nossa PM, que nós sempre respeitamos e admiramos. Esperamos que nós possamos ter mais efetivos para completar o quadro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Comandante, assessoria da comissão, consultoria, nos auxiliou aqui, deputado João Leite, para um levantamento muito importante. Ampliação da patrulha de prevenção à violência doméstica. A pergunta é a seguinte, há previsão de ampliação da patrulha de violência doméstica? Essa é a primeira pergunta, comandante, sobre esse tema. Os atendimentos aumentaram durante a pandemia? Se sim, só tem alguns dados percentuais sobre esse atendimento. E uma pergunta muito importante, deputado João Leite, vossa excelência, talvez possa reforçar. Comandante, nós tomamos conhecimento que foi cortado a senha de acesso aos tornozelados, descumprindo uma lei estadual, a Lei 13.968, de 2001, e o artigo 297 da Constituição do Estado. O senhor pode nos falar que tipo de prejuízo esse corte de acesso à senha de monitoramento dos tornozelados tem causado a esse tipo de prevenção à violência doméstica e também em relação aos demais crimes? Este é o questionamento, comandante, que está aqui, que nós fomos assessorados para que a gente pudesse resgatar esse tema, que foi tema que é muito cobrado pela Comissão de Mulheres e pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Segurança Pública no Assembleia Fiscaliza passado. O senhor tem a palavra. Senhores deputados, em relação à violência doméstica, a despeito do que está acontecendo no nosso país, por causa talvez das pessoas estarem mais em casa, às vezes com o nervo mais a flor da pele, e vários outros fatores que podem ser analisados talvez de forma mais científica, o que tem para nós é que nós conseguimos, num trabalho integrado, reduzir em 4,64% o número de vítimas de violência doméstica. E a Polícia Militar, ela tem uma atuação diferenciada, que é muito importante a gente falar disso. O que acontece? Nós temos um sistema que a gente monitora qualquer ocorrência em que há indícios de violência doméstica. e aí a gente atua de forma preditiva. Isso é um diferencial, porque somos apenas em Minas Gerais que a gente faz isso. Então, aí o... tem um protocolo de atendimento, essa patrulha de violência doméstica, ela seleciona esse RETS. Então, por exemplo, houve um informe lá de ameaça, ou de agressão, ou de atrito verbal dentro de um casal. Aí a gente faz uma... pega uma triagem, isso é feito manualmente, a gente ainda está desenvolvendo um sistema para canalizar todas essas ocorrências para um sistema inteligente, mas isso é feito manual ali pela companhia. E aí ele realiza ali uma série de até nove visitas, onde ali um... um aconselhamento, às vezes uma abordagem direcionada, porque às vezes a mulher, quando é uma ocorrência normal de um atendimento normal, sem um direcionamento, ela não fala tudo, ela sabe que a polícia vai virar as costas e o marido vai crescer para cima dela lá de novo. Então, assim, tem uma abordagem toda especial, tem um treinamento, nós criamos um EAD, um curso, todos nós, policiais militares, inclusive eu, vou fazer um atendimento primário para reduzir a violência doméstica. Então, nós estamos fazendo simpósitos, quinta-feira agora mesmo tem um, através da SEJUSP e através dos demais envolvidos. E nessa linha de reduzir, são várias ações que têm reduzido. O nosso propósito é, todos os municípios que tenham mais de 50 mil municípios, eles têm esse serviço direcionado, individualizado da PM para fazer frente à violência doméstica. com relação à questão do tornozelado, já teve alguma outra participação, de fato, ele é muito importante para nós, no sentido, às vezes, para a gente viabilizar ali no afã da ocorrência, às vezes, uma informação, às vezes, uma senha que a gente consiga fazer, ela vai trazer um direcionamento, em vez de nós procurarmos em milhares de possíveis agentes, a gente já direciona. E o foco nosso ali, principal, é que não é que nós vamos ficar monitorando a tornozelada, a atuação nossa é o seguinte, teve um fato, teve uma ocorrência policial que está em andamento, a gente vai fazer uma solicitação, ver se naquele momento, naquele horário ali, tem alguma pessoa tornozelada. Por que isso? Por causa da reincidência, infelizmente, a reincidência é muito grande, e nós já tivemos inúmeras ocorrências, onde, só de fazer o monitoramento, através do sistema, a gente conseguiu trazer soluções. A outra questão, ela é mais relativa também à polícia civil, que tem um sistema fantástico, onde ela monitora, e o sistema de alerta, se o tornozelado, ou então aquela pessoa chegar próximo daquela vítima, isso poderá vir a usar e vai trazer grandes efeitos. Então, sim, a gente tem boas esperanças que essa questão que está em discussão, ela vai vir a termo, os senhores vão ajudar a gente a trazer uma boa solução, para que a gente realmente tenha acesso com esse único objetivo, de fazer mais e melhor para o nosso povo mineiro. Deputado João Leite. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Polícia Militar de Minas Gerais, não é? Deputado João Leite, só um segundo. Queria registrar e agradecer a presença, convidar a tomar assento aqui o ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. A excelência é muito bem-vinda aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Você é blefe de caliza. Muito obrigado. Deputado João Leite. Obrigado. Satisfação estar com o deputado Dalmo. A gente pensa que a Polícia Militar não tem nada mais para melhorar e ela sempre traz uma surpresa agradável para todos nós de Minas Gerais. Queria parabenizá-lo, coronel, ao parabenizá-lo, parabenizar todo o comando da polícia e todo o contingente da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui o coronel Reis, aqui o coronel Baracho, sempre atento às demandas, que não são dos deputados, as demandas são de Minas Gerais e os deputados espalhados por esse Estado, 77 deputados, estão sempre recebendo as demandas e o coronel Baracho sempre tendo atenção. Eu ligo para o coronel Baracho, para o coronel Reis, os outros comandantes aqui, a comandante ali presente também, todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. coronel, a polícia está dando gosto para a gente, acontece cada coisa nessa comissão, outro dia recebemos uma sargenta que amementou um bebê em uma delegacia, um negócio assim impressionante, impressionante, algo de cortar o coração da gente, e era justamente uma questão de violência doméstica. ela estava, buscou a PM para se resguardar de um homem violento, desses homens aí que conseguem bater em mulher, não é? Não quer enfrentar um homem, quer enfrentar uma mulher. Se é que isso é homem, não é, deputado João? Coisa mais triste do mundo que nós estamos vivendo, eu queria parabenizar a tenente-coronel Cleide também, o trabalho que ela está realizando, um trabalho maravilhoso em favor de Minas Gerais. As minhas palavras são de elogio mesmo, coronel, parabéns. A gente nem imagina como é que a PM conseguiu fazer tanta coisa no momento que todos nós estávamos em casa, e vocês nas ruas. Coronel, nós temos que ter muita atenção nessa questão dos tornozelados. É um risco, não é? Queria também lembrar algo aqui, deputado Sargento Rodrigues, nós enfrentamos no governo passado a ausência total da polícia militar na Assembleia Legislativa. Era proibido vir aqui. E agora nós estamos experimentando outro momento. Outro dia tivemos aqui o coronel Webster, e todos os comandantes do hipercentro estiveram na Assembleia Legislativa. deu gosto de ver todos aqui, e nós, como o senhor disse aí, essa é uma... Deputado João Leite, a excelência me faz lembrar da nossa visita à Sexta Companhia, onde o governo deu ordem para o major não receber os membros da comissão na Sexta Companhia, e nós estávamos olhando lá ratos que defecaram lá na cozinha, tomando água no bebedouro, com o vídeo que a gente tinha em mãos, e o major sequer ficou lá para receber a comissão de segurança, por gostar dessa lema, de um assunto muito importante. Pronto. Então, nós estamos muito felizes, e como o coronel lembrou, essa é uma comissão técnica, especialmente pela presença do deputado Sargento Rodrigues, do deputado Eli Grilo, eu fico mais com o sentimento de filho de policial que tenha a memória, a dor de ver meu pai sair para trabalhar e não voltar nunca. Então, eu fico aqui protegendo os filhos dos policiais. A questão do plantão regionalizado é um risco para os filhos dos policiais. Então, eu estou protegendo aqui, coronel Reis, os filhos dos policiais que saem de uma cidade, viajam 200 quilômetros, deixam a cidade sem viatura e a família dele lá também, um risco absoluto. Nós temos que cuidar dessa questão também. E um pouquinho de experiência, já fui soldado, o general está aqui, já fui soldado do Exército Brasileiro, mas fui para a reserva como soldado, só soldado, mas estou aqui dando o meu contributo e tendo uma satisfação nessa tarde, parabéns, leve à Polícia Militar o reconhecimento de todos nós. Vocês trabalharam e estão trabalhando muito. Parabéns. Muito obrigado, deputado João Leite. Aqui todos nós somos soldados, deputado João Leite. Indagamos se o presidente da Comissão de Constituição e Justiça deseja fazer uso da palavra. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente, deputado Rodrigues. Quero comentar a Vossa Excelência mais uma vez pela condução dos trabalhos. Caríssimo coronel, nesse momento que também representa a nossa Polícia Militar, que, sem dúvida alguma, é o símbolo da segurança desse país. Não me canso de falar que a nossa Polícia Militar é a melhor polícia desse país. E, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero comentar toda a tropa, todos os presentes, coronel Baracho, que aqui está conosco, deputado João Leite, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu fico muito feliz de trazer aqui a nossa saudação à nossa corporação. Lembro perfeitamente, deputado Sargento Rodrigues, uma das maiores audiências públicas desta Assembleia, deputado João Leite, que pudemos realizar no sul de Minas, foi no município de Andradas, para discutir lá a segurança pública. Nunca se teve uma participação efetiva, presente em toda a região. No momento em que nós fomos levar lá a Polícia Militar para tratar com a população, com toda a região, realmente o plano, o planejamento e a segurança da população. Tivemos mais de mil convidados. Juízes, promotores, OAB, uma participação efetiva, dada a credibilidade da nossa instituição. É isso que realmente tem nos encantado muito, essa participação efetiva, muito vigorosa, da nossa polícia. Nas nossas emendas também, no ano passado, fizemos indicação, sim, para o nosso vigésimo Batalhão da Polícia Militar, que hoje tem, inclusive, o Coronel Santana, o Coronel Anderson, sempre destinando as viaturas para os nossos municípios. A nossa região é uma região atípica, é bem no sul de Minas. Então, realmente, é o portal da entrada mesmo, o estado de São Paulo. Vossa Excelência lembra perfeitamente quando nós tínhamos o cinturão de segurança, que realmente era, pelo menos, uma preocupação, uma chave na entrada da cidade, da região e, principalmente, de estados. Mas, mesmo assim, não tendo mais o programa, mas a polícia tem sido muito eficiente, muito, realmente, participativa em todos os segmentos, em todos os nossos municípios. Exatamente. É isso que nós temos que fazer. É um programa forte que a gente está discutindo. São as questões da patrulha rural. É uma preocupação grande hoje mesmo. Estivemos trabalhando muito. O doutor Wagner esteve, que está aqui conosco. O doutor Wagner já está aqui. Muito obrigado, doutor Wagner. nós tratamos desse assunto também, agora há pouco, para também dar garantia às delegacias, sempre em comando, em sintonia com a polícia militar na nossa região, das patrulhas. É importantíssimo mesmo caminhar juntos para a segurança da nossa população. Nosso estado, a nossa região é participativo em cafés, em agrícolas, gados, etc. e tal. Então, tudo que é possível ser feito, eu quero também destacar a nossa preocupação, agradecer muito nesse empenho que está sendo feito e na certeza que poderemos fazer novas empreitadas. Então, fica aqui, coronel, no meu registro mesmo, com muito respeito, a minha dedicação pela nossa região, o olhar que tem sido, tem dado a toda a nossa população na zona rural, urbana, e a sua presença aqui nos enriquece. A sua fala, sem dúvida alguma, no programa que a Assembleia Fiscaliza é um programa importante que a Vossa Excelência vem, acabou de manifestar os seus compromissos, o planejamento, em sintonia que tem sido feito com a nossa casa. Então, recebo aqui como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em nome dos meus pares, a nossa saudação, o nosso respeito e dizer que o nosso sul de Minas está muito ávido, muito agradecido pelo trabalho que tem sido feito pelos nossos policiais de todos os nossos municípios. Muito obrigado e a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem nos ajudado muito lá, comandante, na tramitação de matérias importantes aqui do nosso Estado, e especialmente na questão da segurança pública, os projetos que lá são aportados, iniciativa do governo, tem tido eco na comissão, com a agilidade e a presteza do presidente da comissão, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Então, nos orgulha com a sua presença, deputado Dalmo. Eu queria, comandante, indagar primeiro o deputado Eli Grilo, deputado Eli Grilo, se deseja fazer uso da palavra. Não, eu já me contento com o que foi dito aí. agradecemos a vossa excelência, indagamos a deputada Celisa Viola, se deseja fazer uso da palavra. Obrigada, deputado, no momento não, estou só acompanhando. Ok. Deputado Gustavo Santana, a presidência indaga se vossa excelência deseja fazer uso da palavra. deputado Gustavo Santana, a presidência indaga se vossa excelência deseja fazer uso da palavra. Deputada Leninha Souza, a presidência indaga se vossa excelência deseja fazer uso da palavra. deputado Bartô, a presidência indaga se vossa excelência deseja fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente, desejo sim. Boa tarde. Vossa excelência tem a palavra. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Estou acompanhando aqui da TV Assembleia, estou aqui no gabinete, daqui a pouco vou descer para dar um abraço especial ao coronel Rodrigo Rodrigues, a quem eu cumprimento aqui de uma vez. a minha pergunta vai em direção à questão da... Que, em março desse ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em conjunto com o governador, com a Corredidoria Geral de Justiça e com a Sejus, que editou a portaria 19-2020. Essa portaria recomendou que os indivíduos privados de liberdade que se enquadrassem no perfil do grupo de risco passassem para uma reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão. Além disso, o artigo 11 dessa portaria determinou que a Sejus, de comunicar às autoridades policiais a relação dos presos eventualmente beneficiados com essa recomendação por fim de acompanhamento e fiscalização. Até o dia 4 de junho, 9.326 presos já tinham sido contemplados com essa medida. Então, a minha pergunta vai diretamente à Polícia Militar de como de como essa portaria afetou, teve impacto nos trabalhos da polícia como um todo. Se vocês chegaram a sentir alguma... O que realmente a soltura desses 9.300 presos pode ter afetado o trabalho de vocês? Basicamente é isso. Comandante, o senhor tem a palavra. Sr. Deputado, muito boa tarde. Agradeço as palavras do senhor. A pergunta do senhor, ela... Eu vou responder mais de forma empírica. O que acontece é que, de fato, foi uma alternativa utilizada e em relação à Polícia Militar, o que acontece é que o número de reincidências e de atuações nossas, e às vezes a gente identifica que nós estamos, de certa forma, prendendo pessoas que estavam presas há pouco tempo. Então, assim, a gente pode fazer um estudo mais aprofundado, mas a minha fala inicial é nesse sentido. Não se trata diretamente de uma competência da PM e a gente segue trabalhando aí firme, incansáveis e a gente não muda, a gente não arreda o pé de cumprir aquilo que está previsto na nossa competência. Então, se tiver mais gente delinquente para a gente prender, nós vamos seguir em frente aí. Obrigado, comandante. Comandante, a última pergunta não poderíamos deixar aqui de fazê-la porque as cobranças são inúmeras nessa área, deputado John Leite. Em relação aos excedentes aprovados no concurso da Polícia Militar, que a comissão é tão demandada, o senhor tem alguma notícia por parte do governo da convocação dos excedentes aprovados no concurso da Polícia Militar, salvo engano, os 523 que aguardam ansiosamente o chamamento? Senhores deputados, essa pauta, nós estamos acompanhando ela há mais tempo e o que eu poderia afirmar é o seguinte, até para explicar um pouco mais, o concurso público, ele tem uma validade, essa validade, ela ficou suspensa em razão do decreto em relação à COVID. O que foi é que nós ganhamos mais tempo, então, até o final do ano, nós, nós, ele está suspenso e se cancelar a suspensão, nós podemos internamente prorrogar por mais 30 dias. Então, às vezes, o pessoal, os próprios candidatos ficam ansiosos, eu tenho visto um esforço muito grande dos senhores, nós também e do próprio governo de achar uma viabilidade. Eu espero que nós estejamos chegando já num ponto final de negociação e a minha expectativa é que nós vamos ter boas notícias, mas eu estou no campo das expectativas em relação da percepção dos esforços que foram realizados para isso. E a vantagem é essa que eu estou falando com o senhor, esse decreto, senão a gente já teria que ter decidido isso até agora, dia 15. A gente ganhou um prazo a mais aí e isso é, eu acho, vejo isso com bons olhos, dá tempo do governo se organizar e, às vezes, permitir o chamamento desses excedentes tão importantes, já que esse ano ficou meio prejudicado do planejamento de novos concursos, entendeu? Então, essa vinda agora, ela já vai aliviando aquela defasagem de efetivo. E agradeço aos senhores que têm se colocado também para buscar uma solução nesse sentido. Agradecemos ao comandante-geral da Polícia Militar, a todos os deputados foram ofertados a oportunidade dos seus questionamentos. Eu queria, comandante, em nome da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, em nome do Poder Legislativo, agradecer a presença de V. Exª, agradecer os trabalhos prestados pela Polícia Militar, dizer, comandante, que essa situação em que foi cortado, tomamos conhecimento que não foi cortado apenas o acesso da senha aos tornozelados, da Polícia Militar, foi cortado também da Polícia Civil, e isso prejudica muito os trabalhos das duas forças policiais. nós não podemos ter gestores, comandante, que entendam que o dado é de sua propriedade. Nós não podemos ter gestores que entendam que as informações na sua pasta pertencem a ele, e não para ser compartilhadas para que a segurança pública de Minas Gerais encontre o melhor caminho, a melhor integração, a melhor convergência. É um assunto que a Comissão de Segurança Pública não arredará o pé, é um compromisso que os deputados da Comissão de Segurança Pública têm com a Polícia Civil e a Polícia Militar. O compartilhamento de dados deve ser feito entre as instituições do Estado para cumprir o disposto no artigo 297 da Constituição do Estado e a Lei 13.968, de 2001. E, para isso, a Comissão de Segurança Pública não medirá esforços. Nós não podemos ter retrocessos nessa área. Se hoje a Polícia Militar, se até ontem, o deputado João Leite, acredito que talvez até 30 dias atrás a Polícia Militar tinha acesso à senha para verificar se algum tornozelado do deputado Dalmo circulou próximo ao local de crime, não é possível que haja um retrocesso nessa área. A Polícia Civil e a Polícia Militar precisam desse compartilhamento e acesso a esse tipo de informação e nós esperamos que as autoridades do Governo do Estado tenham consciência do prejuízo que a população está tendo. Ao permitir que o integrante da Polícia Militar ou da Polícia Civil tenha acesso ao monitoramento se um tornozelado passou pelo local de crime, isso não viola absolutamente a intimidade e a vida privada de qualquer indivíduo sentenciado. até porque ao receber aquela determinação da tornozeleira o juiz o informa que ele será monitorado pelo Estado. O Estado. E os artigos o artigo 297 da Constituição do Estado determina o compartilhamento dessas informações complementando com a lei 3968 feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. E ali não exclui órgãos, não fala se está excluindo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, se está excluindo os bombeiros, determina, o legislador foi muito claro, o deputado, em 2001, o excelente estava aqui junto com o deputado João Leite e ajudou a aprovar essa lei, determina o compartilhamento com a Polícia Militar e a Polícia Civil de órgãos, de dados referentes à segurança pública pertencente a órgãos da administração pública. Não houve nenhum órgão que foi excetuado. Não falou que o bombeiro está fora, que a Sejusp está fora, que a Secretaria A, B ou C está fora. Então, é muito importante e eu só tenho um compromisso, a Polícia Militar e, aproveitando a presença do Dr. Wagner, a Polícia Militar e a Polícia Civil tem um compromisso da Comissão de Segurança Pública de cobrar das autoridades, cobrar do governador Romeu Zema, do secretário Igor Eto, do secretário de Planejamento e Gestão. Porque, como é que não podemos falar em planejamento e gestão, deputado João Leite, se sequer os órgãos de segurança pública compartilham informação tão importante para o desempenho das suas funções. Presidência, novamente, agradeço a presença do Coronel Rodrigo, comandante-geral da Polícia Militar. Vamos suspender os trabalhos para que o próximo convidado possa tomar assento. Comandante, agradecemos o senhor. A reunião está suspensa. da doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, de Águeda Bueno Nascimento Homem, assessora de Planejamento Institucional da Polícia Civil. Cadê? Tem que ter o nome. A doutora Larissa Maia Campos Fales, delegada de Polícia Civil na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência registra e agradece novamente a presença dos ilusos deputados. O Bartô não, o Bartô não. O Bartô da sua uniforme. Estamos a agradecer a presença do ex-deputado Dalmo Ribeiro Silva, o ex-deputado primeiro vice-presidente dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Charles Silva, Charles Santos, me perdoe, da deputada Laura Serrano e do deputado Bartô. Também registramos a agradecer a presença remotamente do deputado e delegado vice-presidente da Constituição e da Comissão delegada Eli Grilo, da deputada Leninha Souza e do deputado Gustavo Santana. Seja muito bem-vindo, doutor Wagner. A presidência passa a palavra, já que nós estamos com um pouco de atraso. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil, que é de esporade até 20 minutos para a sua exposição. Boa tarde, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, boa tarde, deputada Laura Serrano, deputado Dalmo Ribeiro, que aqui se encontra, e quero também cumprimentar o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, general Mário Lúcio Araújo, que aqui se faz presente também, que é uma, é importantíssimo o nosso trabalho de integração, ele muito bem faz essa harmonia entre as forças de segurança, buscando que nós tenhamos as estratégias necessárias para o combate à criminalidade violenta e à redução consequentemente. Então, a nossa apresentação aqui será sobre as ações estratégicas da Polícia Civil frente à pandemia do coronavírus, que foi a demanda aqui do Assembleia Fiscaliza, então nós iremos aqui fazer a nossa exposição, para passar, por favor. Está ok. Não pode passar, por favor. Então, dentro deste cenário, a Polícia Civil de Minas Gerais, logicamente, ela teve que se adequar ao momento atual, momento de pandemia, e sempre com a preocupação primária de atendimento à sociedade, nosso trabalho essencial, e dentro desse contexto que assola o mundo, a Polícia Civil buscou ações implementadas em quatro eixos, que é a manutenção dos serviços essenciais, a proteção à saúde ao servidor, ações institucionais e responsabilidade social. Então, nesse contexto, nós buscamos efetuar os nossos trabalhos e nos adequar à situação. Pode passar, por favor. E, com relação à manutenção dos serviços essenciais, nós temos que lembrar aqui que a Polícia Civil, ela tem a atividade FIM, que é a investigação policial, e, de forma concomitante, nós temos o trabalho de identificação, o trabalho do DETRAN, e nós temos aí, perifericamente, o trabalho da perícia, dos plantões, e o nosso suporte logístico, que é a atividade meio. Nesse contexto, nós buscamos, através de resoluções e de um plano de contingência da Polícia Civil de Minas Gerais, adequar a situação para que o nosso trabalho fosse mantido, principalmente, os serviços essenciais, no momento, nessa fase de pandemia. Então, através de resoluções, nós discriminamos aí os serviços essenciais, que não poderiam sofrer a descontinuidade em sua prestação no âmbito da Polícia Civil. E também buscamos protocolos de biosseguranças para que os nossos servidores efetuassem o trabalho dentro das regras necessárias ao trabalho em decorrência da sua preservação da saúde. Vou passar, por favor. E nós também trabalhamos ali, nós fizemos o nosso plano de contingência e trabalhamos também auxiliando os documentos no âmbito federal e no âmbito estadual, o plano estadual de atuação integrada da operação COVID-19 e o plano estratégico de atuação integrada no âmbito federal. Então, essas situações, a inserção da Polícia Civil nesse contexto a nível federal, estadual e dentro da própria Polícia, nos permitiu trabalhar de forma serena, de forma tranquila, nesse momento de turbulência em relação à pandemia. Pode passar? E com relação ao atendimento à população, nós buscamos evitar aglomeração de pessoas, sempre garantindo a continuidade dos serviços. E, desta forma, nós buscamos uma ampla divulgação sobre a suspensão de registros de ocorrências policiais presenciais, quando possível fazê-las por meio da delegacia virtual. Então, nós buscamos trabalhar na delegacia virtual e atender o público somente naqueles casos em que se fazia necessário a presença das vítimas ou das partes para que fizéssemos o atendimento a nível presencial. E também elaboramos uma ampla divulgação através de cartazes, matérias, e artes, enfatizando a utilização da delegacia virtual para o registro daquelas ocorrências que não se faziam obrigatoriamente necessário à presença das vítimas. Pode passar? E, durante o período crítico da pandemia, nós tivemos o atendimento nas delegacias por meio de agendamentos. Nós buscamos trabalhar, diminuímos o nosso horário de atendimento ao público externo entre 14 e 18 horas, e por meio de agendamento, e priorizando o atendimento e os registros pelas delegacias virtuais. E lembrando que, a partir de 1º de outubro de 2020, a Polícia Civil retomou o trabalho presencial na sua totalidade, com todos os cuidados e protocolos sanitários, e também acompanhando as ondas do plano de COVID-19 implantado pelo governo. E a Polícia divulgou uma cartilha contendo as diretrizes para o trabalho presencial e remoto, buscando, desta forma, orientar o público interno para que pudesse efetuar um trabalho de qualidade dentro deste momento nevrálgico complexo, que é o momento de pandemia. Então, pode passar, por favor, a PCMG presta o serviço essencial e o trabalho é presencial. As investigações se dão, é um trabalho de campo efetuado pelos investigadores, um trabalho de oitivas pelos escrivães, e também o acompanhamento do delegado coordena todo esse trabalho técnico-investigativo, então, trabalho, a atividade de fim se faz de forma obrigatoriamente presencial. E, com a medida de exceção, a atividade meio, nós buscamos por meio de resolução adequar a atividade meio, principalmente através do teletrabalho. E nós criamos uma comissão de avaliação do teletrabalho que vem avaliando caso a caso as exceções da instituição. Então, nos casos vertentes em que há uma contaminação, um pedido de afastamento, um pedido de licença, essa comissão de avaliação do teletrabalho irá definir se há, sim, a necessidade do afastamento do servidor. E o atendimento à população no âmbito da cidade administrativa, 20% dos servidores em trabalho presencial. Essa é uma determinação do governo do estado de Minas Gerais e nós estamos buscando atendê-la a contento. E outra medida que adotamos, pode passar, por favor, é de suma importância, que é o plantão digital. o plantão digital busca o atendimento às ocorrências de cognição coercitiva, ou seja, os estados flagranciais, diminuindo o deslocamento dos presos, dos policiais, e, sobretudo, o contato entre as pessoas e a propagação do vírus. Então, aliado à nossa escassez de recurso humano e o momento da pandemia, nós já implantamos o plantão digital em 18 unidades e temos uma meta governamental de atender 20 unidades esse ano e nós iremos ainda expandir esse ano para Nova Serrana Bom Despacho, Taiobeiras e Janaúba. É uma ferramenta importantíssima e, certamente, veio para ficar. E, com relação ao atendimento à vítima de violência doméstica e familiar, nós realizamos um planejamento e implementação e monitoramento das ações relativas à Lei 23.634 de 2020 e nós buscamos criar, no âmbito da delegacia virtual, o registro de outros crimes, de ameaça, o descumprimento de medida protetiva, via de fato, lesão corporal, ampliando desta forma os registros virtuais para que pudéssemos atender remotamente as vítimas nesse sentido. E também promovemos campanhas para as denúncias dos casos de violência doméstica e cuidados com os idosos. E, com relação ao DETRAN, o atendimento ao cidadão e as comunicações no âmbito administrativo estão sendo feitos por meios eletrônicos e as demandas urgentes são atendidas mediante agendamento. Então, nós estamos priorizando o atendimento eletrônico e por meio de agendamento e buscamos, em consonância com a deliberação do CONTRAN, a interrupção de prazos para melhor atendimento cidadão. Então, nas situações de solicitação de habilitação, defesa, recursos, multas, identificação de condutor, suspensão e cassação de redirigir, transferência de propriedade de veículo, vistoria, comunicações de vendas de veículos, esses prazos foram ampliados para que pudéssemos, dessa forma, atender melhor o cidadão devido à situação. E o retorno do atendimento presencial na sede do DETRAN e na divisão de registro de veículo, ela foi feita, nós já estamos com as atividades normalizadas, logicamente, esse atendimento presencial está sendo feito com bastante critério, bastante rigor, com controle de acesso aos prédios, buscando, desta forma, promover uma constante higienização do ambiente, das pessoas, para que o vírus não se prolifere. Então, os trabalhos estão sendo feitos, estão aí elencados todos os trabalhos, os leilões, as aulas teóricas, aulas práticas, exames de direção veicular, prova de legislação, serviços relacionados ao registro e emissão de documentos, dentre outros serviços que demandam o atendimento presencial. e para vocês também terem um conhecimento, o CRLV digital e a carteira digital busca, por meio das ferramentas, que o condutor tenha em mãos o documento do veículo e o documento de habilitação sem a necessidade de ter o documento físico. E as aulas também de legislação estão sendo feitas na modalidade remota. Essa é uma faculdade que se deu ao Centro de Formações de Condutores e que tem por objetivo buscar esse trabalho remoto nas aulas de legislação. Com relação ao Instituto de Identificação, está restrito o atendimento presencial, somente nos casos extremos, que ali estão elencados, que é a solicitação de medicamentos, consultas, tratamento médico, cumprir a exigência em relação ao trabalho e realizar viagens, nesses casos extremos está sendo expedido a carteira de identidade. Nas UAS, que prestam serviços de atendimento ao cidadão, está sendo feito mediante atendimento e as emissões no interior do Estado estão conforme as particularidades do local. Quando a demanda é menor, não há problema, sim, no atendimento e na confecção dessas habilitações. Então, nos municípios de menor porte, estão sendo feitos normalmente. Com relação à nossa atividade FIM, a atividade investigativa, seguiu o seu curso normal, no momento da pandemia, nós temos uma redução da criminalidade violenta, de todos os crimes violentos, em decorrência de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e, no caso da oportunidade, o princípio da oportunidade, quando ocorreram vários delitos devido à pandemia, a Polícia Civil recuperou uma carga de insumos utilizados na fabricação do álcool gel, nós trabalhamos no combate à prática de preços abusivos no comércio em decorrência de produtos utilizados na pandemia e, e com relação aos crimes cibernéticos também, muitas notícias, fake news, foram propagadas nesse momento buscando causar pânico à população e, desta forma, a Polícia Civil trabalhou naquela notícia veiculada sobre o desabastecimento do SEASA, pode passar, pode passar, isso eu já falei, e com relação também a outras fake news, matérias aí na situação eleitoral em IBIAR e na situação de falsos leilões de veículos, então aproveitando aí esse momento que os leilões não se davam de forma presencial, houve essas fake news e nós conseguimos apurar e desarticular essas organizações criminosas. E também trabalhamos na nossa atividade cotidiana, com várias operações, que são amplamente julgadas aí pela mídia, em relação ao combate ao tráfico lixo de drogas, homicídios e nas organizações criminosas e também dentre outros crimes violentos. Então a Polícia Civil realmente não parou no momento de pandemia atendendo a população e fazendo relevantes trabalhos. E com relação ao trabalho de inteligência, nós estamos monitorando o fenômeno da criminalidade, buscando aí verificar os riscos de desabastecimento, perturbações da ordem, manifestações populares, ataques a instituições financeiras e saques a estabelecimentos comerciais e também fazer uma análise do fenômeno criminal nesse momento e os possíveis impactos da pandemia no cenário das infrações penais. Com relação a nossa perícia oficial, nós tivemos aí, com a concordância da Corredoria Geral da Polícia Civil e do Ministério Público, a realização de necrópsias virtuais por meio de tomografias computadorizadas, evitando aí a contaminação dos servidores da Polícia Civil. E atualmente as necrópsias são feitas presencialmente, fisicamente, há 45 dias. Nós tivemos aí uma situação de sobreaviso com postos médicos legais de campanha na capital e no interior em caso de aumento de fluxo, o que não foi necessário. E nós buscamos aí numa ação que é o enterro de corpos não reclamados de forma mais ágil sem a necessidade de autorização da vara de registro público, um trabalho feito junto ao TJ e a disponibilização do laboratório de DNA do nosso Instituto de Criminalística para a FUNED, para auxiliar a eventual testagem do Covid-19. E a articulação com o Conselho Regional de Medicina e os cartórios para celeridade no fluxo de declarações de óbitos nas causas externas e natural. E também uma parceria com a Secretaria de Saúde para a realização de exames periciais encustodiados a fim de determinar a causa da morte, inclusive nos casos da Covid-19. E nós aqui iremos agora representar, pode passar, que para mim é uma das principais lâminas aqui da nossa apresentação, é a produtividade da Polícia Civil na atividade fim. Então nós tivemos 1 milhão e 481 ocorrências ou redes despachados, instauramos 72 mil 132 inquéritos e relatamos 61 mil 945 inquéritos. Doutor Wagner, só um detalhe aqui, acho que é importante para a compreensão nossa. Esses 1 milhão 481 mil 394 redes despachados, são redes da Polícia Militar ou da Polícia Civil? São de ambos, ou da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Nós temos aí o sistema e os redes caem na caixa dos delegados, nas delegacias, e desta forma os delegados despacham esses redes, ora sendo fato atípico com arquivamento, ou ora sendo um fato típico antijurídico, nós instauramos o inquérito e efetuamos a devida investigação apontando a autoria e materialidade. Nós tivemos aí 49 mil 670 casos de autoexprisão em flagrante de delito, lavrados, então quase 50 mil pessoas foram autuadas em flagrante neste período, 77 mil 120 TCOs foram feitos 1.193 AFAES, que é o procedimento em decorrência do menor infrator, e 8.523 BOX concluídos. Nós tivemos 26 mil O que que é o BOX? 7 boletins de ocorrência circunstanciado. E nós tivemos aqui 26.790 medidas protetivas lavradas e remetidas à justiça. Esse é um número importantíssimo, porque impacta na redução da violência doméstica. 78.194 ordens de serviço pedidas e 31.949 cumpridas. Laudos periciais emitidos pela perícia técnica, 213.622 e laudos médicos legais, que em decorrência de exames feitos em vivos e mortos, 68.951. E o outro eixo que nós trabalhamos aí é com relação à proteção à saúde do servidor. Pode passar, por favor. Então, nós buscamos editar normas de biossegurança e proteção à saúde do policial e dos demais servidores. Então, esse trabalho se deu para que nós possamos preocupados com o nosso maior patrimônio, que é o servidor público, protegê-los na decorrência dos trabalhos em momentos de pandemia. E nós também fizemos portarias específicas em trabalhos mais específicos, como na Superintendência de Informações e Inteligência Policial, no Hospital da Polícia Civil, no DETRAN e na Superintendência de Polícia Tecno-Científica. Essas portarias são específicas para que os policiais ali trabalhassem de forma protegida. E, com relação à prevenção ao contágio, nós descentralizamos o nosso centro de processamento de despesas para que os departamentos, de forma emergencial, adquirissem os produtos necessários, álcool, máscaras, luvas e outros produtos para a prevenção ao contágio dos nossos servidores, conforme está ali discriminado. E também buscamos, principalmente, a próxima, por favor, principalmente, no momento mais nevrálgico, no início da pandemia, a utilização de aeronaves para que pudéssemos distribuir a todas as unidades policiais os materiais necessários à proteção individual. E também contamos com um contrato junto à empresa de correios e telégrafos para também a otimização no processo logístico de distribuição desses materiais. E nós tivemos aí a próxima um trabalho também feito em parceria com a Sejusp para a produção de máscaras. A Polícia Civil adquiriu 40 metros do tecido TNT e foram distribuídas 97.541 máscaras a servidores da Polícia Civil em todo o Estado. Nós gostaríamos aqui de agradecer o General Araújo por essa parceria que muito nos auxiliou naquele momento crítico devido à escassez de máscaras para o trabalho. Pode passar? E com relação à saúde do servidor ainda, a Polícia Civil realizou até o momento 866 testes rápidos de policiais e agentes administrativos com eventuais sintomas do COVID e também fizemos o projeto Treino em Casa incentivando atividades físicas neste momento de pandemia. Pode passar? Nós buscamos também priorizar na Diretoria de Recursos Humanos o atendimento psicossocial é um momento de estresse um momento crítico e nós temos que dar toda a assistência ao servidor em relação à sua saúde. E acompanhamos também pela Diretoria de Perícias Médicas e monitoramos os casos dos servidores que estão com COVID-19 COVID-19 e também com medidas de proteção de prevenção nós estamos dando uma ampla publicidade através de material cartilhas artigos e textos buscando aí informar os servidores sobre as medidas de prevenção e também lançamos aí o programa de valorização da vida é o Setembro Amarelo que institui um programa de prevenção ao suicídio e a valorização da vida no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais isso tendo em vista aí as situações de estresse do próprio trabalho e também desse momento de pandemia e com relação às ações doutor Wagner inicialmente os 20 minutos nós vamos proporcionar mais 5 minutos para o senhor poder concluir a apresentação ok agradeço rapidamente com relação às ações institucionais nós lançamos esse ano o nosso norte que é o planejamento estratégico 2020 2025 e também o nosso projeto de o portfólio de projetos buscando aí angariar junto às parcerias principalmente o poder legislativo recursos para que possamos melhorar a nossa qualidade a nossa situação estrutural e também nós fizemos aí um projeto de conscientização de crianças e adolescentes de forma a prevenção da Covid-19 um trabalho feito pela Cadepol um projeto de nutrição em tempos de confinamento tendo em vista a situação de obesidade em decorrência dessa situação de enclausuramento e uma campanha solidária para a confecção de máscaras feito na escola estadual ordem progresso e também priorizamos a plataforma EAD o ensino à distância e já capacitamos nesse período 5.605 policiais e estendemos isso para o público externo com 32.122 cidadãos mineiros de outros estados e diferentes perfis para essa capacitação e com relação a responsabilidade social nós buscamos integrada justamente com a polícia militar nós temos a entrega de 3.000 cestas básicas em aglomerados da capital mineira pode passar e buscamos atividades humanitárias em todos em vários municípios do estado aí discriminados com distribuição de alimentos máscaras brinquedos alimentos para cães e na comunicação social eu acho que é importantíssimo nós trabalhamos juntamente com a ASCOM realizando esforço para demonstrar os trabalhos efetuados pela polícia civil aumentando assim a sensação de segurança e lançamos um clipe contra o abuso e exploração sexual infantil essa é uma matéria de extrema relevância e estamos priorizando esse trabalho também e também buscamos aí a produção de vídeos e artes visuais diversas de diversas ações e orientações da PM aos servidores públicos com o objetivo de diminuir o contágio da Covid então isso é uma orientação ao servidor público ao policial civil e criamos um e-mail próprio vamos elaborar esse e-mail busca aí facilitar a identificação e a comunicação do cidadão com as delegacias então é resumidamente e rapidamente desculpe extrapolar aí o tempo essas são as ações e as medidas adotadas pela polícia civil nesse período nos eixos aí mencionados muito obrigado agradecemos ao doutor Wagner neste momento a presidência passará a palavra aos deputados as deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até 3 minutos para suas interpelações após cada interpelação a autoridade estadual disporará de até 3 minutos para responder e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos deputado o doutor Wagner estamos aqui com algumas questões que foram estão em andamento eu acho muito importante um abraço ok são 3 perguntas que eu gostaria inicialmente deixar para o senhor qual a percepção dessa ampliação de atuação da delegacia virtual há estudos que viabilizem ou não a sua permanência pós pandemia ou vigência no estado de calamidade eu falo isso em relação a delegacia virtual que foi criada pela lei 23.6644 quantos atendimentos dessa natureza foram feitos pela delegacia virtual desde a sua desde a aprovação do projeto e obviamente a regulamentação e nós não poderíamos fugir aqui do tema a polícia técnica científica tem um papel definitivo para a resolução de casos como exemplo a causa da contaminação de cerveja que vitimou pessoas em BH quais os valores destinados à estruturação da polícia técnica científica e por fim o senhor não poderia ficar aqui sem a pergunta a previsão de nomeação dos 152 candidatos excedentes aprovado no concurso público para escrivão de polícia e os 69 candidatos excedentes aprovados no concurso público de delegado de polícia do edital 01 2018 considerando os déficits já aqui apresentado pelo senhor inclusive no último dia 10 de outubro que são gravíssimos e aqui eu coloco que a polícia civil é o estado mais grave ainda essas são as nossas perguntas muito bem deputado sargento Rodrigues então a primeira pergunta em relação a delegacia virtual nós inicialmente implantamos na região do barreiro Nova Lima e expandimos para 18 localidades já conforme foi demonstrado na nossa apresentação e iremos chegar esse ano a 22 localidades certo é que o plantão digital ele veio para não é o plantão digital a delegacia virtual é a delegacia virtual é a delegacia virtual ah você está falando da delegacia virtual é a pergunta desculpa eu confundi a delegacia virtual qual foi a percepção e a ampliação ela é de suma importância e a ampliação ela buscou aumentar o número de registros de ocorrências nos casos em que não há uma necessidade primária das vítimas comparecerem à unidade policial então nos casos de crime de menor potencial ofensivo nos casos mesmo atípicos como perdas e roubos de documentos e nos casos de violência doméstica em que não há lesão nós buscamos aí fazer esse atendimento e esse essa delegacia virtual ela é uma ferramenta importantíssima e certamente nós iremos buscar aí um trabalho integrado juntamente com a polícia militar e com o nivelamento com a Sejusp para que possamos aí expandir esses registros é de vital importância é um elemento facilitador para o próprio usuário e também dá uma celeridade ao registro dessas ocorrências há um trabalho de avaliação dessas ocorrências e é muito importante com relação ao número desse registro no momento eu não tenho aqui que seria a segunda parte que era o atendimento dessas ocorrências no momento realmente eu não tenho esses números aqui posso repassar posteriormente qual o acréscimo desses registros com relação a superintendência de polícia técnico científica nós tivemos aqui uma audiência recente onde foi debatido a permanência ou não da perícia no âmbito da polícia civil e o trabalho que a polícia civil busca é justamente a permanência da perícia no âmbito da polícia civil com melhorias e segundo a superintendência de planejamento de gestão e finanças se eu não me engano na apresentação que eu havia feito naquela época que foram destinados em torno de 5 milhões da verba de 104 milhões da polícia civil para a superintendente de polícia técnico científica e lembrando-se ainda que existem situações que ela concorre concomitantemente com as demais partes da polícia civil que é a parte de correio parte da prodente parte de combustível que isso aqui é uma cota única da polícia civil de minas gerais logicamente o valor está bem aquém mas o valor também que a polícia civil tem para trabalhar em todo o estado em todas as repartições também está bem aquém do ideal e com relação a nomeação dos 152 escrivães e 65 delegados excedentes nós estamos fazendo um trabalho junto ao governo do estado de minas gerais é de fundamental importância a nomeação desses servidores é pacífico e claro a escassez dos nossos recursos em concomitância com a resposta do coronel Rodrigo no âmbito da polícia militar é praticamente a mesma resposta que nós temos para dar nós estamos ansiosos há uma expectativa da nomeação desses policiais e cabe ao governo fazer uma avaliação do momento ideal e das condições econômicas para tal ok obrigado doutor Wagner deputado João Leite doutor Wagner ao saudá-lo quero saudar toda a polícia civil do estado de minas gerais doutor Wagner eu quero falar desse ponto também do plantão virtual digital delegacia virtual e plantão digital a delegacia virtual nós criamos por lei como objetivo de dar prioridade principalmente as questões dos registros de ocorrência violência doméstica esses crimes mais comuns para evitar o deslocamento da delegacia por causa da pandemia do covid o plantão digital para evitar os longínquos deslocamentos deputado João Leite assunto tão cobrado é só para auxiliar a vossa excelência depois do plantão regionalizado nós nos perdemos pelo caminho é um caminho longo e o grande desafio também que não é só da polícia civil é nosso também buscar uma outra situação para que a gente tenha eu diria até mais segurança para os policiais que tem que deslocar de cidade e deixar a cidade sem viatura a família do policial também só mas o que eu queria tratar é especialmente em relação eu vi ali as as cidades e eu imagino que isso tem tido algumas dificuldades eu vi ali Itaúna e a informação que a gente tem é que nós temos problema de estrutura mesmo em Itaúna eu queria saber como que o senhor está pensando com com o time que o senhor tem agora ainda bem que seu time não está infectado o meu perdeu um monte de jogador infectado mas é por causa da quantidade de policiais que o senhor tem como resolver a situação de Itaúna que hoje me parece dos plantões aí a que tem uma situação mais delicada queria inclusive dizer para o senhor que eu conversei com o doutor Joaquim sobre isso chegou a nós a situação de Itaúna que é preocupante porque tem que transferir para Divinópolis não há uma estrutura em Itaúna esses lugares eu não sei se é só Itaúna ou se o senhor está vivendo essa situação por falta de efetivo em outros lugares e para além de efetivo mesmo a infraestrutura da delegacia essa pergunta gostaria de fazer doutor Wagner muito bem deputado João Leite hoje nós temos 18 unidades que o plantão digital foi implantado é uma situação nova onde há uma aglomeração de unidades e o delegado atende numa unidade presencialmente na outra remotamente e realmente com relação a Itaúna nós temos lá situação difícil como o senhor tem conhecimento em decorrência da custódia dos presos em decorrência da nossa escassez de recursos e nós estamos buscando não só lá mas sim nas demais unidades que foram implantadas também uma avaliação de todo o trabalho que está sendo feito buscando readequar os processos melhorar as ferramentas e dar uma melhor estrutura para que realmente esse plantão digital vingue o nosso objetivo é que futuramente nós tenhamos esse plantão digital em todo o estado isso irá colocar um maior contingente policial na atividade fim que é a investigação policial e essa aglutinação dos plantões é de suma importância nós já temos ciência lá em Itaúna o nosso quadro de delegados lá está bem aquém do que deveria possuir em decorrência de problemas administrativos e nós estamos aí buscando também com relação à custódia dos presos um trabalho junto a SEJUSP para que possa ser feito essa transferência o mais rápido possível do preso autuado em flagrante para as unidades prisionais presidente só vossa excelência fica a palavra para as considerações na pergunta que vossa excelência fez muito bem é doutor Wagner é a questão não é o senhor coloca em relação a pessoal não é o delegado investigador eu falo também da questão da infraestrutura não há doutor Wagner no trabalho depois o senhor poderia até mandar se desejar assim para ter mais informações eu sei que o estado tem disponibilizado muitas estruturas pelo estado inclusive nós temos uma situação de teoflotone uma estrutura do estado lá que poderia perfeitamente ser utilizada para a delegacia de mulheres deputada Laura Serrano poderia cuidar disso para nós ela se interessa muito pela questão do Mucuri e nós temos uma demanda de delegacia de mulheres em teoflotone e tem uma estrutura do estado lá que pode ser disponibilizada teríamos o mesmo para melhorar essa estrutura em Itaúna e se o senhor tem alguma informação sobre a questão da delegacia de mulheres em teoflotone se já há um encaminhamento em relação especialmente a esse imóvel que o estado poderia passar para a polícia civil muito bem deputado muito conhece a polícia civil e sabe da precariedade das nossas estruturas no âmbito de todo o estado a polícia civil ela vem buscando trabalhar nós já conseguimos aí vários imóveis junto ao tribunal de justiça fóruns que foram recém inaugurados e que esse imóvel estão sendo repassados para a polícia civil de Minas Gerais com relação a Itaúna nós estamos cientes do problema estrutural estamos buscando juntamente com o nosso superintendente planejamento de gestão e finança uma melhor reestruturação da delegacia de Itaúna principalmente com relação à situação dos acautelados e em Tiofla Tone está sendo realizado um projeto para a reforma da delegacia de mulheres no valor de 600 mil reais então nós estamos reformando essa delegacia de Itaúna para melhor atender as vítimas da violência doméstica atendeu a Laura Serrano aí está vendo obrigado deputado João Leite passa a palavra a deputada Laura Serrano obrigada presidente eu queria só destacar novamente alguns números que foram apresentados dos relevantes resultados que a Polícia Civil de Minas Gerais tem entregado para a população de Minas Gerais a gente viu na apresentação do doutor Wagner e aí eu vou citar apenas alguns números a gente já teve uma série de números importantes mas em termos de medidas protetivas lavradas foram quase 27 mil quase 62 mil inquéritos relatados pouco mais de 213 mil laudos periciais emitidos e aí eu gostaria de destacar também justamente a delegacia virtual que busca dar maior celeridade a esses crimes de menor potencial ofensivo e dessa forma também atendendo de forma mais eficaz de forma mais eficiente o cidadão mineiro mais uma vez eu vou sendo breve aqui nas minhas palavras eu queria só destacar esses resultados positivos que a gente tem e que são baseados em evidências em números mostrando que a atuação da Polícia Civil de Minas Gerais tem gerado resultados importantes para a nossa população e o foco sempre deve ser esse o foco deve ser na melhoria da qualidade de vida da população de Minas Gerais e entregar resultados importantes para a sociedade mineira então venho aqui trazer esse meu reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado e parabenizo ao doutor Wagner a toda a equipe aos policiais civis pelo trabalho que realiza em prol da população de Minas obrigada deputada Laura Serrano eu agradeço as considerações e a verificação de vossa excelência do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil de Minas Gerais nós estamos pautando não só pela quantidade mas pela qualidade o nosso trabalho técnico investigativo hoje ele está voltado para a criminalidade violenta para as organizações criminosas e a preocupação também com o caso da violência doméstica com essas medidas cautelares então a operacionalidade da Polícia Civil está realmente extremamente positiva e muito obrigado pelo reconhecimento agradecemos a intervenção do deputado Laura Serrano doutor Wagner aproveitando que o senhor está aí com o tema na ponta da linha e a delegacia virtual eu abri através do celular aqui delegacia virtual ponto cides ponto mg ponto gov ponto br é isso que é isso mesmo não é isso? delegacia virtual do estado de Minas Gerais certo está aqui uma uma atendente virtual né seja bem-vinda ao sistema de delegacia virtual solicitação solicitações de ocorrências aí vem acidente de trânsito em vítima aí tem um um íconezinho né depois o outro perda de documentos e objetos desaparecimento de pessoa localização desaparecidos localização de desconhecido dano simples furto ameaça vias de fato barra lesão corporal descumprimento de medida desprotetiva existe aqui eu não nunca ingressei no site eu estou ingressando agora existe aqui outras modalidades de de denúncia de registro que pode ser feita ou a delegacia virtual só prevê essas modalidades que aqui se encontram no momento ela prevê só as modalidades que aí se encontram então o que acontece hoje nós temos algumas tipificações geralmente de menor potencial ofensivo e que estão inseridas no aplicativo o aplicativo aí ele auto-instrui a pessoa a registrar ocorrência você vai mexendo nos ícones aí mas por hora nós temos esse campo de ocorrências e o ideal é que nós façamos aí expansão para outros tipos de delito para atender melhor o cidadão e que evite ao máximo eles comparecerem às delegacias para o registro de ocorrência ok eu vou aproveitar a presença do senhor que é muito importante eu estar aqui com acompanhamento da chefe de gabinete com assessora institucional assessoria de comunicação estou falando pela minha percepção pela minha experiência de vida pela lida nesta comissão tão importante aqui da assembleia eu peço a nossa consultora que elabore um requerimento em nome da comissão de segurança pública solicitando a polícia civil que seja inserido dentro das ocorrências aqui em destaques para serem elaboradas virtualmente ocorrências em proteção e defesa do consumidor com base na lei 8.078 e as demais leis que regem a matéria que eu percebo que há uma necessidade porque a lei de defesa do consumidor às vezes evitaria muito essa necessidade e o furto já está aqui nas suas diversas modalidades fico feliz a localização de pessoas eu tive o prazer de ser autor da lei 15.432 2005 tratou de toda a política sobre pessoas desaparecidas ela está aqui inserida inclusive insere-se no final da página da assembleia e também da rede de minas e eu também sugiro doutor Wagner não sei salvo melhor juízo as ocorrências que envolvem o crime de estelionato porque são crimes que normalmente não há emprego de violência nós que somos do ramo nós sabemos que o 7.1 famoso o 7.1 é a lábia é a forma de trapacear o tempo todo é essa usar esse artifício sempre de descuido das pessoas eu acho que o estelionato e os crimes que regem a defesa do consumidor seriam muito bem vindos para o conjunto da sociedade também poder acessar virtualmente a defesa do consumidor também não envolve a prática de violência ou ameaça eu acho que seria muito prático o cidadão nós aprovamos inclusive uma lei aqui doutor Wagner agora esse ano inclusive por causa da pandemia aprovamos uma lei que eu tive a iniciativa a gente tem a iniciativa mas quem aprova é o conjunto né Laura que determinou inclusive o acesso o link na página de desistência do consumidor no site da empresa que expõe a sua plataforma virtual para vendas de produtos então é uma defesa do consumidor que normalmente não tinha isso visualizado logo na primeira página isso acabava ficando escondido era uma artimanha das empresas então como o acesso à internet tem aumentado gradativamente eu acho que esses dois tipos de delitos né que não envolve violência física ou ameaça diretamente agressão eu acho que eles caberiam porque às vezes o cidadão é fraudado no seu cartão de crédito há uma fraude no cartão de crédito uma fraude na internet e se ele pode fazer essa ocorrência virtualmente já ajudaria muito o seu deslocamento bom por fim doutor Wagner como nós sempre somos cobrados aqui no primeiro ciclo parlamentares reiteraram suas cobranças feitas no primeiro ciclo da Assembleia Fiscalista em 2019 realização de novos concursos para as carreiras da instituição em especial as polícias mas não apenas tendem em vista os atuais déficits e o previsto na lei orgânica da PCMG além disso fizeram o apelo para que os a designação dos novos delegados previsto para outubro de 2019 bom com relação a esse tema em relação aos excedentes o senhor já trouxe aqui as informações e aqui dos compromissos do chefe da polícia civil no primeiro ciclo aqui homologar o concurso para escrivão já foi feito designar os 76 delegados após a formação para as comarcas que é uma prioridade também da polícia civil suprir as comarcas e aqui pleitear do governador a realização de concursos para todas as carreiras então eu gostaria que a mesa que a nossa consultoria pudesse mais uma vez reforçar através de requerimento o requerimento solicitando o chefe da polícia civil máximo de empenho para pleitear o governador o concurso público para as carreiras da polícia civil porque é um assunto que não vai se esgotar tão cedo nesta comissão e é uma demanda que o senhor tem e fica a pergunta ao senhor o senhor pleiteou concurso público junto ao governo do estado para suprir essa demanda da polícia civil ok deputado sargento rodrigues então só para me arrematar aqui com relação a delegacia virtual a inserção dos crimes de defesa do consumidor e do estelionato nós iremos avaliar tecnicamente e também é um trabalho integrado iremos trabalhar junto a PM para que possamos expandir o registro virtual lembrando que o estelionato ele é um crime hoje de ação pública condicionada salvo engano demanda representação e nós temos que buscar fazer como será feita essa representação no meio da no momento do registro e com relação aos concursos públicos o ideal é que nós tivéssemos concursos periódicos lembrando aí que desde a promulgação de um edital de concurso até a conclusão do curso é praticamente entre 18 a 24 meses então é um espaço muito dilatado e se nós tivéssemos concurso anual nós teríamos aí um número seria mais dinâmico a entrada de policiais no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais nós pleiteamos já oficializamos ao Governo do Estado de Minas Gerais a realização de concursos públicos em todas as carreiras da Polícia Civil devido a nossa necessidade de complementarmos os nossos quadros e é um trabalho que vem sendo feito então a Polícia Civil não está inerte a esse problema e vem sendo pleiteado junto ao Governo a realização dos concursos públicos ok presidência indaga-se o deputado Gustavo Santana deseja fazer uso da palavra presidência registra e agradece a presença do líder de governo deputado Raul Belém a quem indagamos se deseja fazer uso da palavra senhor presidente é o deputado Gustavo Santana perfeitamente vossa excelência tem a palavra acompanhando a fala e a nossa audiência pública não tem nada a completar já foi tudo esclarecido e me deixo aqui as ordens novamente dessa comissão que eu tenho o prazer de participar agradeço muito vossa excelência sempre atento e sempre atuante na nossa comissão e sempre nos auxiliando ajudando na aprovação dos requerimentos indaga o primeiro vice-presidente da Assembleia se deseja fazer alguma consideração final deputado Antônio Carlos Arantes mas é no sentido mesmo de cumprimentar nosso comandante nosso delegado doutor Wagner toda a sua equipe doutora Barissa que é a nossa porta-voz aqui na Assembleia o general Mário agora não te rebaixei não tinha que falar de coronel mas foi falta de habilidade o general também que tem sempre muito atencioso muito educado conosco mas cumprimentar o doutor Wagner toda a equipe tem sido muito atenciosos nós sabemos que temos muitos problemas por falta de efetivo muitas vezes por falta de estrutura mas a gente tem visto neste governo sobre seu comando na polícia também do general muita atenção e quando se dá atenção os problemas se tornam menores e as soluções sempre estão mais próximas de acontecer mas faço assim esse agradecimento também para os nossos lá da região também de Paço Sebastião do Paraíso Poço de Calda tem sido muito parceiros e aí os resultados tem sido bastante positivos lógico que ainda temos muito problema temos muitos problemas de violência no campo ainda de roubos mas temos avançado a delegacia rural tem sido ativa amigo do Dr. Nabak do pessoal do Depatria do Dr. Rafael Dr. Zé Luiz eu agradeço muito inclusive a indicação do Dr. Zé Luiz indo para a delegacia rural também que tem ajudado muito enfim gera expectativa e esperança de cada dia as melhores mas também essa preocupação quanto a falta de efetivo quanto a falta de estrutura inclusive na questão de Detran na cidade de Guapé uma reivindicação o pessoal tem tido dificuldade para cadastrar lá seus carros para registrarem porque não tem estrutura mas não é só lá não mas a verdade que o que tem sido possível a polícia tem feito e nós temos aqui cumprimentar os pelo trabalho muito obrigado agradecemos ao deputado Antônio Carlos Arantes o fim doutor Wagner quero também agradecer a presença do senhor agradecer a presença do senhor a presença da doutora Irene nossa chefe de gabinete doutora Larissa aqui também presente deixe aqui doutor Wagner como alguém que trabalha não só os números da segurança pública mas tem uma preocupação enorme com a instituição polícia civil nós sabemos de todas as dificuldades que a polícia civil vem enfrentando ao longo desses últimos anos sabemos da dificuldade do ponto de vista da estrutura logística e principalmente de efetivo o apelo que nós fazemos ao senhor em nossas considerações finais é que continue firmemente cobrando do governador o concurso público para suprir essas necessidades a polícia civil carece muito de recompor os seus quadros seu efetivo que sem ele sem esses policiais civis sejam eles delegados peritos méxico-legistas investigadores escrivães peritos criminais sem esses policiais inclusive também os administrativos sem eles a polícia civil não consegue eu diria receber toda a demanda da polícia militar e levar a efeito então o apelo que eu faço ao senhor ao final que dessa assembleia fiscaliza são dois pontos cruciais um deles a gente consegue ajudar a deputada Dutero Casal antes que são destinações de emendas como nós temos feito rotineiramente todos os anos este ano terá um grande aporte também de novo que eu farei individualmente mas vários deputados não são apenas este deputado vários deputados tem feito inclusive o compromisso do plantão virtual na cidade de águas formosas já está pactuado entre este deputado o tenente coronel guilherme comandante da 24ª companhia independente de nanuque e o delegado doutor João Augusto que é o delegado regional da cidade de nanuque então nós faremos o aporte de uma emenda parlamentar de 50 mil reais destinada à instalação do plantão virtual também continuaremos aportando recursos de emenda parlamentar no tocante à questão logística os parlamentares estaduais e federais com as suas emendas conseguem minimizar um pouco esse problema eu disse minimizar um pouco esse problema longe de resolver um problema estrutural da polícia civil através de emenda parlamentar então nós conseguimos minimizar mas a questão do efetivo não há como ser através de destinação de emenda então o apelo que nós fazemos ao senhor é para que o senhor não deixe de cobrar sistematicamente a questão do efetivo da polícia civil junto ao governador do estado e a cofim muito obrigado ao senhor e indago o senhor se deseja fazer alguma consideração final eu gostaria para arrematar rapidamente agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes o nosso parceiro da polícia civil ele sabe muito bem da escassez da dificuldade da polícia civil que nós buscamos priorizar e ter um critério na nossa gestão nossa administração e muito obrigado pela parceria e pela carinho que tem pela polícia civil de minas gerais e quero externar aqui que a polícia civil de minas gerais agradece a oportunidade de explicitar a essa augusta casa legislativa o trabalho que vem sendo desenvolvido os seus problemas e que estamos aqui diuturnamente com um trabalho técnico com um trabalho administrativo buscando melhorar cada dia mais a nossa querida polícia civil nós sabemos das dificuldades dos obstáculos e estamos aí inseridos e envolvidos nesse trabalho para melhorar a polícia civil de minas gerais muito obrigado agradecemos ao doutor Wagner a presidência considerado o avanço da hora nós vamos suspender a reunião para que a gente possa receber dando continuidade aos trabalhos da Assembleia Fiscaliza o coronel Edgar Estevam da Silva a presidência agradece a presidência do doutor Wagner Pinto chefe da polícia civil de minas gerais suspende os trabalhos para que o coronel BM Edgar Estevam da Silva possa tomar assento à mesa dos trabalhos ele é assessor ou é militar? o major que trabalha aqui a presidência regista agradece a presidência do major Paulo Afonso Montesano assessor dos bombeiros na Assembleia Legislativa de Minas Gerais também do capitão BM Luiz Henrique Moreira Fagundes ajudante de ordens do comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais a presidência regista também agradece a presença do secretário Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Dando sequência aos trabalhos da comissão a presidência passa a palavra para o excelentíssimo senhor coronel BM Edgar Estevam da Silva comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais que disporá inicialmente até 20 minutos para sua exposição comandante senhor tem a palavra excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues excelentíssima senhora deputada Laura Serrano excelentíssimo deputado Raul Belém aqui presente demais deputados que acompanham essa sessão senhor excelentíssimo secretário de Justiça e Segurança Pública general Araújo doutor Gustavo Tostes major Montesano capitão Luiz Henrique demais participantes dessa sessão muito boa tarde em primeiro lugar agradecemos a oportunidade de nesse ambiente do Assembleia Fiscaliza podermos esclarecer dar informações sobre as atividades do corpo de bombeiros durante esse ano mais especificamente no que concerne a forma de atuar com relação a pandemia do Covid-19 solicito que possam ser disponibilizadas disponibilizados os slides para que possamos comentar sobre cada uma das ações que foram desempenhadas ao longo deste ano ótimo próxima por favor pode voltar uma por gentileza isso ok essa aí então primeira informação que a gente quer trazer são referentes as informações referentes aos dados estatísticos de atendimentos ao Covid-19 é importante dizer que de março até novembro nós atendemos 7.194 pessoas com suspeita de estarem contaminadas com o Covid-19 e 1.159 confirmados mas sobretudo queremos trazer a informação aqui que durante os atendimentos do corpo de bombeiros nós temos diversas situações em que não há esse tipo de levantamento nós estamos atendendo um motociclista caído diversos outros casos de acidente automobilístico ou diversas outras situações de atendimento pré-hospitalar e o nosso bombeiro não sabe se aquela pessoa que ali está está com a suspeita ou com a confirmação de Covid-19 então o que eu trago aqui são apenas aqueles dados referentes a existe sim um transporte de uma vítima que existe a suspeita de Covid-19 e os outros aqueles que foram realmente confirmados então é um número bastante expressivo apenas no que se refere a suspeita e confirmação nós temos aí um número de suspeitos por comando operacional do primeiro ao sexto comando operacional o primeiro comando operacional fica aqui na região de Belo Horizonte então é a região central do estado o segundo comando operacional é aquele que fica no Triângulo Mineiro mas vai também até a região de Unaí o Noroeste Mineiro o terceiro comando operacional é a Zona da Mata com sede em Juiz de Fora o quarto comando operacional é aquele que fica no norte de Minas mas chegando até a zona central essa parte verde que se apresenta no mapa abaixo o quinto comando operacional que está em amarelo ou seja o Leste Mineiro e o sexto comando operacional o Sul de Minas e a gente verifica por exemplo um destaque aí para o segundo comando operacional que é no Triângulo Mineiro com 613 casos confirmados e por que que esse número é expressivo nessa região exatamente porque em Uberlândia nós não temos o serviço do SAMU e ali todas as ocorrências são realizadas ou são efetuadas por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no que se refere a evolução dos atendimentos a gente acompanha na parte da direita do slide que durante os meses de junho julho e agosto se deu o maior número ou seja essa amplitude chegou ao seu máximo no mês de julho em termos de número de ocorrências mas é preciso também aqui destacar o monitoramento do estado de saúde dos militares todo o tempo nós tivemos um monitoramento da saúde da condição dos nossos militares e de março até agora nós tivemos 905 casos suspeitos de bombeiros contaminados por covid foram 318 confirmados e até o presente momento nós temos 295 recuperados hoje então nós temos 23 militares afastados em razão dessa contaminação confirmada mas o mais importante de tudo esse é um número que precisa ser destacado ressaltado salientado nós não tivemos um único óbito de bombeiro militar da ativa por covid então repito 905 suspeitos 318 confirmados 295 recuperados 23 afastados nesse momento zero óbito por covid na nossa turma da ativa e isso é muito importante próximo por favor desde o início comando da instituição atuou da forma mais compromissada responsável para proteger o nosso militar nós tivemos então a produção de uma série de atos normativos protocolo operacional de orientações de enfrentamento à pandemia do covid esse é um protocolo geral inclusive para o comportamento dos militares em ocorrência dentro dos quartéis setor administrativo protocolo operacional padrão de limpeza e desinfecção de viatura o plano de contingência protocolo operacional padrão de utilização de um equipamento específico que é a maca bolha protocolo de retorno da operação de brumadinho todos esses protocolos também avaliados pela secretaria de estado de saúde para que pudéssemos ter um comportamento adequado por parte de cada um dos militares para a autoproteção e para a proteção também de todos aqueles que estavam envolvidos na ocorrência todos aqueles que estavam sendo atendidos mais do que isso cedemos militares de alta capacidade para estarem no centro nervoso da secretaria de estado de saúde então eles participaram ativamente na estruturação do plano de contingência do estado junto à secretaria de estado de saúde nós temos até uma foto aí primeira foto da esquerda acima que mostra a nossa turma junto da turma da secretaria de saúde elaborando esse plano de contingência que está sendo levado a efeito por todo o governo de minas gerais também participação na estruturação de um plano estadual de contingência de óbitos nos preparamos para o pior ainda em março que não tínhamos uma ideia de como seria o comportamento da pandemia no estado de minas gerais os militares do corpo de bombeiros junto à secretaria de saúde também participaram desse plano da confecção desse plano de estruturação de contingência para lidar com os possíveis óbitos tivemos ainda uma capacitação interna e externa muito robusta então nós realizamos diversas capacitações de bombeiros militares de agentes de outros órgãos federais estaduais e municipais em todo o estado no que se refere a desinfecção de todos os locais de trabalho seja dos próprios órgãos seja desinfecção de local de grande concentração de público mais uma ação importante o retorno da operação Brumadinho essa é uma operação que se iniciou no dia 25 de janeiro de 2019 e só foi interrompida em razão da pandemia para que pudéssemos proteger o nosso bombeiro bem como todos os outros servidores ou prestadores de serviço envolvidos na operação Brumadinho desde o início nós sempre salientamos do compromisso do corpo de bombeiros militar para com todos os familiares das joias perdidas por ocasião da tragédia de Brumadinho e nós continuamos com esse nosso compromisso e retornamos à operação e ainda durante o mês de agosto retornamos com os nossos bombeiros militares com o protocolo adequado para a própria proteção proteção também de todos aqueles outros prestadores de serviço que atuam na operação Brumadinho tivemos uma atuação também bastante destacada por ocasião do hospital de campanha então o corpo de bombeiros desde o início planejou ou trabalhou também no planejamento junto à polícia militar junto à secretaria de estado de saúde para que esse hospital de campanha pudesse estar em condição de receber o público mineiro que estivesse acometido e que precisasse de espaço em um local de tratamento então desde o início o corpo de bombeiros atuou junto à polícia militar e à secretaria de saúde para a atuação desse hospital de campanha próxima por favor em termos de recursos orçamentários nós tivemos até o presente momento o valor de 10 milhões 945 mil reais empregados durante todo o período da pandemia especificamente para lidar com essa ocorrência com essa pandemia do covid em termos de materiais adquiridos e distribuídos um total de 10 milhões 329 mil reais em termos de obra especificamente para uma sala de desinfecção do primeiro batalhão 72 mil 638 reais manutenção das unidades de resgate referentes ao atendimento ao covid 493 mil reais e diárias dos militares para emprego em locais onde nós não estamos presentes diretamente 49 mil reais nós temos ainda uma previsão de aquisição de mais equipamentos num valor de 4 milhões 968 mil reais até porque temos o nosso planejamento de que lidar com essa ocorrência nós ainda não temos uma data definida e por isso estamos fazendo o planejamento para a aquisição de mais equipamentos e materiais nesta ordem de 4 milhões 968 mil desde o início nos preocupamos muito com a distribuição de materiais para as diversas unidades operacionais com o objetivo de dar a proteção segurança e conforto aos nossos militares para que pudessem atender todas as ocorrências envolvendo pessoas suspeitas ou confirmadas com a segurança devida então nós adquirimos 16 macas bolha para atendimentos a pacientes confirmados ou com forte suspeita de covid recebemos 1 milhão e 18 mil itens entre álcool diversos tipos de apis máscaras outros materiais seja em doações ou repasse direto de diversos órgãos como a senasp a sejusp a quem agradecemos muito ao general Mário Araújo e toda a equipe a própria CEPLAG e outros tivemos a redistribuição de estoque de insumos que estava disponível em todas as unidades operacionais de forma proporcional à média histórica estatística dos atendimentos de cada uma e além disso distribuição de equipamentos de proteção individual EPIs e materiais para limpeza desinfecção de viaturas materiais e ambientes de forma que a gente pode afirmar com a total segurança não faltou material e equipamento para o atendimento no corpo de bombeiros das diversas ocorrências dando a devida proteção e segurança ao nosso bombeiro para os atendimentos às ocorrências próxima desinfecção de áreas de grande circulação de pessoas então militares do corpo de bombeiros e do exército brasileiro capacitaram defesas civis municipais e diversos outros agentes de endemia seja secretaria municipal de saúde e até mesmo guardas municipais com relação a responsabilidade social temos também orgulho de dizer que atuamos na promoção de ações que visaram amenizar os efeitos negativos da pandemia alguns eventos para coleta de alimentos e doações para as famílias que estavam sofrendo com a pandemia e até mesmo um incentivo uma motivação a todos os profissionais de saúde e a gente coloca aí por exemplo a plataforma do corpo de bombeiros que ficou à frente da Santa Casa bem como de outros hospitais com o objetivo de motivar todos os agentes de saúde daqueles hospitais a continuarem trabalhando dizendo a todos eles que continuassem fortes pois não estariam sozinhos o bombeiro também estava atuando nesse controle da pandemia e no atendimento às pessoas e ali a gente motivou todos esses profissionais de saúde a continuar firmes nessa ocorrência entendemos o protagonismo de cada um dos médicos e enfermeiros e ali nós prestamos a nossa homenagem a cada um deles inclusive colocando a nossa banda à disposição para que pudéssemos alegrar um pouco o dia desses profissionais de saúde próxima tivemos então o planejamento da retomada das nossas atividades e aí registramos que tivemos o início das aulas do curso de formação de soldados e ao CFSD 2020 o retorno das aulas presenciais dos cursos de formação e do curso de habilitação dentro do corpo de bombeiros militar mais especificamente na academia de bombeiros militar tivemos o planejamento do retorno presencial do trabalho administrativo em toda a sua totalidade e tivemos também a adaptação dos postos de trabalho do serviço administrativo com devido distanciamento além da distribuição de álcool gel 70% e máscaras de proteção de uso obrigatório no interior dos quartéis durante o serviço administrativo por fim diante de tantas ações que tivemos no sentido de adequar o trabalho do corpo de bombeiros ao momento que estamos vivendo de pandemia nós destacamos aqui essa adaptação do trabalho em termos em tempos de pandemia com a adoção do regime especial de teletrabalho para os militares do setor administrativo obedecendo exatamente as diversas deliberações do comitê extraordinário bem como as ondas referentes a cada um dos espaços no que se refere ao Minas consciente utilização de materiais específicos no serviço operacional como por exemplo essa maca bolha que traz uma segurança muito grande para o nosso militar que está atendendo aqueles casos confirmados de covid a adequação do nosso setor de serviço de segurança contra incêndio e pânico dando destaque que não paramos com o nosso serviço de vistoria todas as vistorias continuaram normalmente vistorias estas relativas a liberação dos espaços das estruturas para os autos de vistoria do corpo de bombeiros estabelecimento de locais adequados para a sepsia e descarte de materiais contaminados nos quartéis remanejamento dos militares da administração em caso de baixas de militares do serviço operacional que como já destacamos aqui foi um número controlado remanejamento ou melhor orientações aos militares quanto às condutas nas rotinas de área adaptação das instalações dos quartéis distribuição dos equipamentos e de materiais para a proteção no final das contas queremos destacar ainda que tivemos um serviço absolutamente fundamental de todo o nosso setor de saúde presente nos quartéis orientando cada um dos militares no que se refere aos protocolos que deveriam ser seguidos tirando as dúvidas de cada um dos militares seja da administração ou do serviço operacional no que se refere a esses protocolos e as suas condutas informando e tirando a dúvida de cada um dos militares caso eles estivessem com suspeição de contaminação sobre como deveriam se portar dessa forma entendemos que demos suporte adequado a cada um dos mais de 5.500 bombeiros seja da administração seja da operacionalidade para que as atividades do corpo de bombeiros protegendo o cidadão mineiro não tivessem qualquer solução de continuidade entendemos que atendemos muito bem cada uma das ocorrências e destaco aqui que inclusive durante o período de combate a incêndio em vegetação tivemos um número ainda maior do que tivemos no ano passado ou seja nós atendemos mais do que o recorde histórico de incêndios em vegetação do ano passado quero dizer com isso que a corporação continuou atendendo as ocorrências inclusive registrando recorde de atendimento mesmo durante todo esse período de pandemia muito obrigado pela oportunidade de esclarecer cada um destes de cada uma destas ações do corpo de bombeiros agradecemos ao coronel Edgar Esteva da Silva que inclusive ficou dentro do prazo estou olhando o reloginho aqui o tempo todo está faltando aqui uns dois minutos ainda para terminar neste momento a presidência passará a palavra aos deputados e as deputadas as críticas exporão de até três minutos para suas interpelações após cada interpelação autoridade estadual de três minutos para responder e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos como prioridade aqui da ordem comandante nós temos aqui uma pergunta que para o senhor também não poderia ser diferente que sempre uma grande preocupação desta comissão no último e aqui eu estou com uma 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 memória elaborada pela consultoria da casa com base no último assembleia fiscaliza no último assembleia fiscaliza o comandante geral do corpo de bombeiros comprometeu-se a contratar 150 civis para a área administrativa liberando os bombeiros militares para atividade fim processo e negociação à época garantir o ingresso de 500 soldados até maio de 2020 concurso público em andamento à época e a realização de três concursos já solicitados em 2019 para 10 oficiais de saúde curso de formação de oficiais 21 e curso de formação de soldados 500 e manter negociações com a CEPLAG a fim de recompor o efetivo da corporação e de realizar concursos públicos de forma a reduzir o déficit o déficit nesse sentido qual a previsão de realização de concursos públicos houve a liberação desses bombeiros militares para atividade fim e em relação à convocação dos excedentes dos soldados o curso de soldados e os bombeiros se o comandante tem alguma notícia concreta da convocação dos excedentes do curso de soldados bombeiros militares e minhas gerais essas são as perguntas comandante obrigado pela pergunta deputado desde então continuamos conversando com os diversos setores do governo entendemos as dificuldades econômicas por que passa o estado agravadas inclusive com a pandemia todos nós estamos cientes de todas essas dificuldades bem como todos os setores de comércio indústria que estão sofrendo com essa pandemia não obstante fomos atendidos pelo governo tivemos o ingresso ainda no mês de novembro de 515 novos soldados dentro do previsto dos 500 e 15 que entraram sob a proteção de liminar nesse sentido os 515 já iniciaram a sua formação com previsão de encerramento ao final de julho estando prontos para o serviço como soldados ainda no mês de agosto mas lembrando que já desempenham algumas atividades em estágio o que nos favorece e favorece a toda operacionalidade nós temos em razão disso também um atendimento especial por parte do governo que mesmo com toda a dificuldade foi sensível a essa nossa necessidade e hoje estamos com um edital publicado para os cadetes ou seja nós vamos dar a continuidade na formação dos nossos oficiais e temos também um edital já publicado para 10 oficiais de saúde ou seja aquilo que a gente colocou como compromisso de estar lutando para uma recomposição do recurso humano nós estamos cumprindo e mais do que isso agradecemos a sensibilidade por parte do governo repito aqui 500 novos integrantes que ingressaram em novembro 515 se contarmos as liminares e dois editais publicados o de cadetes para o cfo bem como os 10 oficiais de saúde com relação aos 150 civis que poderiam ingressar na administração este é um trabalho que está sendo levado a efeito pelas forças de segurança pública em conjunto polícia militar civil corpo de bombeiros junto a CEPLAG e é uma situação que ainda está em andamento dentro da CEPLAG então nós corroboramos aqui as falas do doutor Wagner do coronel Rodrigo todos nós temos um déficit no que se refere aos talentos humanos aos recursos humanos esse déficit do corpo de bombeiros está na ordem de aproximadamente 30% de todo efetivo comparando-se com o total da nossa lei de efetivo aprovada mas nós tivemos um ingresso nesse ano de 515 bombeiros comparando com o que nós temos hoje na ativa esses 515 equivalem a aproximadamente 8% do efetivo 8% que ingressaram nesse momento estas são as respostas referentes à recomposição do nosso efetivo e dos talentos humanos obrigado deputado o senhor chegou a se falou o senhor me perdoe em relação aos excedentes o senhor chegou a falar com relação aos excedentes nós já informamos a COFIN comitê financeiro do estado no que se refere a existência desses excedentes 229 exato e o interesse que a corporação tem mais do que interesse a necessidade que nós temos de continuar essa recomposição como foi dito aqui pelo próprio doutor Wagner que me antecedeu seria muito interessante dentro do estado que nós pudéssemos ter concursos regulares de recomposição dos efetivos das forças policiais bem como do corpo de bombeiros isso é algo que está sendo estudado ainda pela CEPLAG enquanto não acontece nós temos trabalhado para que pudéssemos também ter a entrada destes excedentes então nós já informamos a COFIN sobre o nosso interesse e as condições técnicas de recebimento inclusive no que se refere aí as salas de aula e tudo mais que poderia ser colocado como fator de estrutura da corporação para receber esses possíveis excedentes agradecemos o coronel Edgar Estevam da Silva indaga a deputada Laura Serrano se deseja fazer uso da palavra sim senhor presidente vossa excelência tem a palavra obrigada eu gostaria primeiro de parabenizar e agradecer pelo trabalho que os bombeiros vêm fazendo acho que é uma unanimidade entre a população mineira todo o reconhecimento que a gente deve não só pelo trabalho realizado após a tragédia de Brumadinho e que continua sendo realizado foi apresentado pelo comandante coronel Estevam início da fase 7 da operação de busca e resgate e um outro ponto importante também é toda a atuação que vem sendo feita durante esse período de pandemia queria destacar mais uma vez alguns pontos importantes da apresentação que foi feita que foi a estruturação do hospital de campanha realizado em conjunto com a polícia militar a capacitação das defesas civis municipais nessa desinfecção de grandes áreas de circulação de pessoas que também é outro ponto importante do apoio que os bombeiros militares de Minas Gerais dão para os municípios e queria apenas fazer um comentário também em relação a outra pauta que vai ser inclusive muito importante nesse processo de pós pandemia e de recuperação econômica que são as avaliações os laudos e as perícias realizadas pelos bombeiros em novos empreendimentos mesmo essas avaliações periódicas que são realizadas que é importantíssimo e eu tenho convicção também da compreensão do corpo de bombeiros em relação a isso que tudo deve ser feito com todo o rigor e critério possível mas pensando também em como reestabelecer a atividade econômica e novos negócios no pós pandemia vai ser importante também para o desenvolvimento social aqui da população de Minas então é mais um comentário nesse sentido e mais uma vez agradecer e parabenizar por todo o trabalho que a corporação vem fazendo por todos os resultados que a gente vê nesse sentido e o empenho de cada um dos militares em realizar essa atividade sua profissão que fez da sua profissão cuidar do outro resgatar salvar vidas isso é muito muito nobre então fica aqui meu agradecimento e meu reconhecimento ao trabalho do corpo de bombeiros obrigada agradecemos a deputada Laura Serrano indagamos a deputada Celis Laviola se deseja fazer uso da palavra não presidente no momento não obrigada obrigada vossa excelência deputado Gustavo Santana vossa excelência deseja fazer uso da palavra não senhor presidente agradecemos a vossa excelência tem alguma outra outra presidência também gostaria de agradecer muito a presença do coronel BM Edgar Esteves Levan da Silva comandante-geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais da mesma forma comandante que nós fizemos um apelo aqui o doutor Wagner um pouco diferenciada fazemos um apelo e pedimos a nossa consultoria que transforme este apelo deste presidente em em requerimento para que o senhor continue firme cobrando do governador do estado e os integrantes da COFIN a recomposição do efetivo do corpo de bombeiros militares de Minas Gerais e principalmente na realização de concurso público porque nós sabemos da defasagem algo em torno de 30% e o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais como sempre tem feito tem dado demonstrações claras da sua atuação do seu valor do seu empenho e o episódio de Brumadinho que na verdade é mais um episódio da atuação do corpo de bombeiros o corpo de bombeiros a instituição pode demonstrar toda a sua grandeza todo o seu empenho todo o seu valor e acima de tudo toda a sua necessidade enquanto instituição de carreira típica de estado portanto o apelo veemente que nós deputados da comissão de segurança pública fazendo o senhor comandante é que continue cobrando com veemência do governador do estado e dos integrantes da COFIN a recomposição do efetivo do corpo de bombeiros através dos concursos públicos agradecemos ao senhor e indago o senhor seu desejo é fazer uso da palavra para a consideração final senhor presidente como comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais e representante máximo dessa instituição devo aqui mais uma vez esclarecer expor explicitar todo o meu orgulho de comandar essa instituição e os bravos bombeiros de Minas que são hoje referência em todo o Brasil que o trabalho que eles fazem é um trabalho mais do que devotado e cada um do soldado mais moderno ao coronel subcomandante geral todos eles merecem a minha mais honrosa continência porque sei exatamente como cada um deles é devotado ao trabalho de bombeiros bem como a toda a população fica aqui também o meu registro de que como comandante tenho muito a agradecer a sensibilidade da Assembleia Legislativa nessa casa desde o seu presidente deputado Agostinho Patrus passando pelo senhor como presidente da Comissão de Segurança Pública e demais deputados presentes aqui e aqui eu cito deputada Laura Serrano deputada Celise Laviola deputado Gustavo Santana só tenho a agradecer por toda a sensibilidade pelas mensagens de apoio e pela forma sempre atenciosa que os pleitos da corporação aqui chegam e são tratados muito obrigado com relação ao requerimento de recomposição de efetivo tenho dito sempre que é um compromisso desse comandante estar levando o pleito ao governo do estado e novamente reforçamos que o governo do estado tem sido sensível como já o foi com a demonstração da entrada dos 515 novos bombeiros militares bem como os dois editais publicados mas nós sabemos que essa é uma luta diária e nós estaremos o tempo todo conversando com o governo para que essa recomposição ela seja efetiva durante todo o tempo muitíssimo obrigado agradecemos para o Edgar eu gostaria de compartilhar com a deputada Laura e outros deputados e deputadas que acompanham deputada Laura essa belíssima ocorrência que é mais uma das valiosas ações do corpo de bombeiro graças ao trabalho dos bombeiros de Catuji na região de Valadares uma menina de 3 anos voltou em segurança para sua família após ficar perdida em uma mata próxima à cidade que fica no Vale de Equitionha foram 6 horas de busca que resultaram em um final feliz uma criancinha de 3 anos trazida na guarnição do corpo de bombeiros militar de Uberaba que foi realizado o resgate na cidade de Catuji para quem conhece na região subindo ali a BR-116 está a cidade de Catuji é mais das tantas milhares e milhares de intervenções do corpo bombeiros militar de Minas Gerais leva aqui comandante leva aqui comandante a minha respeitosa continência aos militares do corpo de bombeiros de forma muito especial neste momento aos militares lá de Valadares que deram essa demonstração de grandeza de instituição ao amparar a menininha criança Lívia chamada aqui de guerreira pelos militares que a socorreram prontamente depois de 6 horas de busca e hoje se encontra sem salva com a sua família nossos cumprimentos à instituição a presidência suspende os trabalhos para que o coronel Edgar Estevam da Silva possa se retirar e em sequência vamos ouvir o secretário de Justiça e Segurança Pública o general Mário Lúcio Alves de Araújo estão suspensos nós Fernando Fernando é o senhor Fernando isso isso obrigado Fernando estão reabertos os nossos trabalhos dando sequência aos trabalhos do Assembleia Fiscaliza a presidência passa a palavra para o excelente senhor general Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública que disporá de até 20 minutos para a sua exposição inicial secretário o senhor tem a palavra muito boa tarde senhor deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança secretário próximo microfone senão não grava muito boa tarde senhor deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais quero cumprimentar também a deputada Laura Serrano remotamente os deputados Gustavo Santana as deputadas Ana Paula Siqueira e Celis Laviola secretário peço desculpa o senhor interrompê-lo também registramos a presença do senhor Gustavo Henrique Waikrota Tostes não sei se a pronúncia é essa secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública desculpa aí não ter anunciado a presença dele o senhor permanece com a palavra então cumprimento o doutor Gustavo Tostes que é o secretário adjunto da Sejusp a Bárbara Pimenta assessora parlamentar da Sejusp junto a nossa Assembleia e a Flávia Santana assessora de comunicação da Sejusp presentes aqui no plenário muito bem o objetivo desta apresentação inicial que cabe ao secretário de Justiça e Segurança Pública é apresentar à Assembleia as principais ações adotadas pela Secretaria para enfrentamento da pandemia Covid-19 e para mitigação de seus impactos bem como planejamento para retomada das atividades rotineiras aproveito para cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia nós vamos usar o seguinte roteiro vamos falar das cinco secretarias da Sejusp subsecretarias da Sejusp inteligência e atuação integrada gestão administrativa logística e tecnologia prevenção à criminalidade atendimento sócio-educativo e o departamento penitenciário de Minas Gerais inicialmente a inteligência e atuação integrada nós tivemos atividades de grande relevância nos concursos e capacitações durante a pandemia continuamos planejando os concursos públicos para o ano de 2021 uma informação de grande interesse para a nossa população para policial penal 2.420 vagas agente de segurança sócio-educativo 80 vagas auxiliar educacional do sócio-educativo 211 vagas esses concursos vão acontecer no ano de 2021 com a divulgação do edital e a definição das datas temos ainda tivemos ainda de capacitações durante o corrente ano 86 capacitações e 26.530 capacitações via EAD lembrando que a nossa nós tivemos que adotar os procedimentos para a pandemia a partir do dia 16 de março e até o dia 16 de março nós já tínhamos 86 capacitações presenciais já registradas do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social implantado com grande apoio aqui da nossa Assembleia particularmente por essa Comissão de Segurança Pública nós já tivemos 28 reuniões de integração no ambiente de integração da gestão de Segurança Pública em todas as 19 RISPs regiões integradas de Segurança Pública em toda Minas Gerais e essas 28 reuniões remotas realizadas nós tivemos a oportunidade de pactuar 94 ações estratégicas desde operações conjuntas de criação de plataformas de integração de inteligência e outras medidas visando a melhoria das nossas entregas na Segurança Pública tivemos ainda no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social a condução de cinco reuniões na área de inteligência e integração da informação elaboramos e regulamentamos e publicamos o regimento interno do Conselho Gestor do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública na sequência ainda na área de inteligência e atuação integrada o Centro Integrado de Atendimento e Despacho que operam os três dígitos 190, 193 e 197 por meio dos quais nós atendemos a população particularmente a região metropolitana de Belo Horizonte nos seus 34 municípios nós tivemos 3.434.000 chamadas a Polícia Militar com 2.809.000 chamadas os bombeiros com 461.000 e a Polícia Civil com mais de 164.000 no DDU diz que denúncia unificado tivemos 330.912 chamadas gerando 52.150 denúncias e com os principais resultados registrados em cima de assuntos lidando com droga tráfego e jogos de azar prisões e apreensões arma de fogo animais se houvesse multas aplicadas em inquéritos policiais então são instrumentos de grande importância para a nossa sociedade o nosso sistema integrado de atendimento e despacho em cima do tridígito e também do diz que denúncia unificado o 181 seguindo nós tivemos ainda na atuação integrada na central de bloqueio de celulares bloqueados e-mails 6.151 e bloqueios de celular 9.480 importante a população tomar conhecimento quando tem o seu celular furtado ou roubado tem a ferramenta de bloqueio e nós agimos em continente inutilizando o uso do aparelho no sou pela vida dirijo sem bebida dentro do programa da lei seca com 9.669 veículos abordados com resultados em frações de embriaguez 255 crimes de embriaguez 145 e condutores inabilitados 253 outro pilar importante foi a criação do MG Mulher uma plataforma de tecnologia para cuidar da mulher mineira por isso o nome MG Mulher com média de indivíduos monitorados diariamente 395 e o aplicativo baixado por 1.105 mulheres ainda na atuação integrada nós tivemos operações integradas operação carnaval 2020 operação semana internacional de combate às drogas operação divisas integrada com São Paulo e outros estados da federação operação divisas integradas 1 e divisas integradas 3 com resultados muito positivos para a nossa sociedade seguindo na área de administração logística e tecnologia tivemos um chamamento público emergencial para recompor a força de trabalho em função de afastamento provocado pelo contágio da covid na nossa força de trabalho 59 policiais penais para suprir o déficit decorrente da força de trabalho causada pela covid 89 técnicos em enfermagem 80 enfermeiros 57 médicos para aumentar a nossa capacidade de atendimento nas unidades prisionais e sócio-educativas em função da covid no processo seletivo simplificado reforçamos o hospital psiquiatra e judiciário de Jorge Vaz de Barbacena com 19 profissionais entre eles três médicos clínicos dois médicos psiquiatras três psicólogos um dentista um terapeuta ocupacional assistente social seis enfermeiros e um farmacêutico na gestão administrativa logística e tecnologia tivemos a manutenção e adequações das unidades já concluídas na penitenciária Nelson Gria o anexo 4 em contagem e a penitenciária Francisco Floriano de Paula de governador Valadares com a superação de um problema histórico que é o fornecimento de água na manutenção e adequação das unidades obras em execução nós temos obras em curso em São Joaquim de Bicas no CAMP que é o núcleo de saúde do Centro de Apoio Médico e Pericial de Ribeirão das Neves do presídio de Dutra Ladeira que é o núcleo de saúde em Ribeirão das Neves manutenção do Centro Socioeducativo de governador Valadares e penitenciária José Edson Cavalieri em Juiz de Fora e essa outra grande notícia é a retomada da construção e ampliação de cinco obras importantes em Minas Gerais com a geração de 1694 vagas em Alfenas Itajubá Divinópolis Iturama Ubar e no Socioeducativo de Alfenas e Uberaba ampliação de mais 100 vagas para o jovem frator na gestão administrativa tivemos o investimento de 6 milhões de reais na aquisição de EPIs para enfrentamento da Covid em especial aquisição de álcool em gel máscaras descartáveis cirúrgicas máscara N95 e aquisição de material para confecção de máscaras tivemos ainda aquisição de importantes itens na higienização das nossas unidades prisionais e socioeducativo 256 pulverizadores 228 lavadoras de alta pressão 11 máquinas de lavar roupa industriais máquinas de lavar roupa nível doméstico com 16 quilos 64 termômetros digitais infravermelhos foram equipamentos adquiridos para atender a pandemia na gestão ainda na gestão administrativa implantamos sistema de videoconferência nas 196 unidades prisionais e 25 unidades socioeducativas nós estamos numa nova era de comunicação no ambiente prisional e socioeducativo distribuição de 500 computadores 245 notebooks 500 webcams ampliação dos links de internet e ampliação de 122 linhas de telefone melhorando muito a comunicação na prevenção à criminalidade tivemos números também bastante importantes em que pese a necessidade de nós reduzirmos a atividade presencial em março a maio nós tivemos que reduzir a atividade presencial de 50 unidades de prevenção à criminalidade iniciando o trabalho realizando o trabalho por teletrabalho e essas unidades continuaram atuando até o mês de maio por teletrabalho em junho houve o fechamento de nove unidades de prevenção à criminalidade em decorrência do contingenciamento financeiro permanecendo 41 unidades o critério de fechamento foi nas áreas de menor indicadores de criminalidade de junho para setembro mantivemos o teletrabalho e já em outubro retomamos a atividade presencial nas 41 unidades de prevenção à criminalidade em 2021 previsão de reabertura de todas as unidades fechadas e mais duas unidades que serão nós vamos ampliar o atendimento às áreas de alta vulnerabilidade social ainda na prevenção da criminalidade um comentário sobre a criação do programa MG Mulher atendendo com o aplicativo mais de mil mulheres sobre que demandou o sistema realizamos dois seminários integrados e criamos um núcleo integrado de monitoramento à violência contra a mulher que reuniram quatro vezes em 2020 com participação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais do Ministério Público da própria Secretaria Polícia Militar Polícia Civil Secretaria de Defesa Social e convidados 555 homens cumpriram a alternativa penal em grupos de responsabilização nas nossas centrais de penas alternativas e ainda na prevenção da criminalidade tivemos a recuperação de mais de um milhão de reais em seis leilões realizados com a venda de 179 bens e ainda no corrente ano realizaremos dois leilões na prevenção à criminalidade uma queda de incidência criminal de 88,4% apesar da pandemia e do teletrabalho atendimento sócio-educativo nós temos então um destaque tivemos 33 adolescentes diagnosticados com a covid 145 servidores 397 adolescentes atingidos pelo regime diferenciado à distância ainda no sócio-educativo confecção de 52 mil máscaras e na portaria conjunta com a participação de diversos órgãos que lidam com a questão do menor infrator nós tivemos nessa portaria a aplicação de medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia no sistema monitoramento diário dos casos disponibilização e distribuição nas unidades de 8 mil itens de insumos álcool sabonete luva e máscaras e participação de capacitação na higienização e com apoio do exército aqui em Belo Horizonte Tivemos Tivemos ainda implementação do sistema de videoconferência no sistema sócio-educativo aumento do quantitativo de ligações de videochamadas entre o adolescente e seu familiar período de quarentena para jovens de ingresso no sistema e higienização semanal nas unidades sócio-educativas muito bem vamos passar agora para o sistema prisional para fechar nossa apresentação uma população carcerária iniciamos em março antes da pandemia com cerca de 70 mil presos para ser mais visado 69 mil 564 em função da portaria conjunta uma redução para o patamar de 59 58 mil presos em termos de contaminação nós tivemos uma evolução 1 em abril 8 em maio 405 no mês de junho evoluindo em julho para 1.004 agosto pico de contaminação 1.236 e atualmente na faixa de 170 no dia de ontem nós tínhamos registrados apenas 93 presos contaminados número de óbitos no sistema prisional 7 óbitos numa população carcerária média de 58 mil 833 testamos 21% da população carcerária foram testados 12 mil 356 presos quero destacar aqui a portaria conjunta que permitiu os presos no regime aberto e semiaberto com atividade laboral fora do sistema prisional a critério da vara de execução penal poderiam pagar sua pena em domicílio e assim foi feito 11 mil 944 indivíduos privados liberdade foram contemplados pela portaria até a presente data dos quais 1163 deram reentrada no sistema portanto 9.7 reincidiram e reentraram no sistema no sistema prisional foram implementadas diversas inovações referência no âmbito nacional definição de 30 unidades prisionais como porta de entrada o preso dava entrada no sistema e permanecia em quarentena por 15 dias até que se confirmasse a não contaminação e dessa feita ele era migrado para as estruturas maiores essas 30 portas de entrada foram se viram de uma referência em todo o Brasil foi o único estado que teve condições de adotar esse tipo de solução foram adotadas diversas medidas de prevenção e contenção no âmbito do sistema prisional com suspensão das atividades de trabalho educação visitas presenciais e outras atividades rotineiras desinfecção e limpeza geral nas unidades passou a ser semanal e a participação também de treinamento da nossa equipe junto ao exército essa buzina está longa secretário só tem mais 5 minutos para poder concluir a apresentação do senhor outras ações implementadas a fabricação de mais de 3 milhões e 500 mil máscaras de proteção respiratória esse foi um um grande uma grande oportunidade de levar atividade laboral para as unidades prisionais atendendo diversas outras instituições prefeituras e assim por diante implementação do regime de trabalho extraordinário reduzindo a circulação de servidores em contato com os indivíduos privados de liberdade disponibilização de 150 tótens de higienização acompanhamento diário dos casos de covid nós implementamos um sistema de comando e controle com duas reuniões diárias com monitoração de tudo que acontecia e acontece nas 194 unidades prisionais e 25 unidades do sistema sócio-educativo com a participação do tribunal de justiça do ministério público e da defessoria pública isso acontece até os dias de hoje realização de testes rápidos para auxílio de combate ao covid e levantamento dos indivíduos que enquadravam no grupo de risco entre maio e novembro de 2020 foram realizadas 15.169 audiências virtuais e em abril de abril a novembro de 2020 foram realizadas 70 mil mais de 70 mil visitas virtuais pelos familiares então passou a ser um instrumento belíssimo de aproximar o indivíduo cumprindo pena com seus familiares tivemos também a oportunidade nesse período de classificar as nossas unidades prisionais de instalarmos e contar com novos conselheiros no conselho penitenciário e conselho de criminologia e política criminal na celebração de termos de compromisso com a empresa Vale na construção de duas unidades prisionais uma em Itabira e outra em Lavras com capacidade de 600 presos cada uma elaboração de planos de emergência das unidades prisionais potencialmente afetadas por possíveis rompimentos de barragem e para finalizar nós temos aí um total de visitas as visitas presenciais foram retomadas em setembro em meados de setembro foram registradas cerca de 2 mil visitas em setembro em outubro já tivemos um registro de mais de 8 mil e 700 visitas e no corrente mês mais de 5 mil visitas é a situação atual as visitas foram retomadas de acordo com o programa Minas Consciente de acordo com a ONDA facultamos uma visita de um tipo ou uma visita usando parlatórios e as visitas são realizadas normalmente obedecendo esses protocolos muito obrigado é isso que tínhamos aqui no tempo destinado agradecemos ao secretário Mário Lúcio Alves de Araújo pela apresentação neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até 3 minutos para suas interpelações após cada interpelação a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos indago a deputada Laura Serrano se há algum questionamento alguma intervenção para ser feita neste momento secretário nós temos aqui um levantamento feito pela consultoria em relação a SEJUSP a qual eu passo fazer aqui algumas perguntas ao senhor acho que em relação ao cronograma planejamento de ações para a recomposição do quadro da polícia penal acho que foi apresentado inicialmente pelo senhor na organização de concursos públicos polícia penal 2.420 vagas agente sócio-educativo 80 vagas está aqui previsto para 2021 nessa planilha eu fiz questão de imprimir essa parte para que a gente pudesse ter a tranquilidade aqui da pergunta estar respondida bom a concepção da lei orgânica é importante tanto para a categoria quanto para a sociedade para a classe determina diretriz da atuação da carreira para a sociedade a garantia de desempenho das suas funções na medida correta primeira pergunta qual a previsão de enviar esta casa da lei orgânica dos servidores do sistema prisional essa primeira pergunta como se tem dado efetivamente a integração dos dados e sistemas relacionados à segurança pública com base no artigo 297 da Constituição do Estado e a lei 13968 uma vez que nós tomamos conhecimento que a senha disponibilizada para a polícia militar e a polícia civil que tinham acesso ao monitoramento de tornozelados foram cortadas pela Sejusp então nós queremos saber como se tem dado efetivamente a integração desses dados conforme já a previsão e lei que determina a integração e o acesso quais recursos foram destinados para a estruturação da unidade gestora de monitoração eletrônica a UGME qual o quantitativo de condenados no Estado com tornozeleira eletrônica em 2020 e qual a comparação em relação ao ano de 2019 há denúncias de superlotação do sistema prisional e das relacionadas às condições das refeições fornecidas aos servidores com total inobservância dos critérios mínimo de higiene e conservação e as condições precárias de saúde impactando a saúde dos servidores pergunta quais as ações de fiscalização da Sejusp em relação às empresas que fornecem as refeições para o sistema prisional uma outra pergunta qual a previsão de envio a esta casa da lei orgânica dos servidores do sistema sócio-educativo e por fim secretário pelo menos por hora de acordo com as informações prestadas na audiência pública da comissão de segurança pública em 3 de 11 de 2020 a editais em andamento para a cogestão de mais 600 de ressocialização de Belo Horizonte e outros em Sete Lagos de Patim Garachal na Ilberaba e Tupaciguara há uma preocupação enorme com a delegação de serviços típicos das forças de segurança pública serviços esses indelegáveis em razão disso quais estatutos legais ou fundamentos jurídicos embasam a aplicação do modelo de cogestão no sistema socioeducativo do Estado e quais são as razões pelas quais a administração pública decidiu adotar tal política de cogestão bem como as formas de remuneração das entidades e os custos contratualmente previstos por adolescente atendidos no modelo de cogestão assim como os custos atuais para a prestação do serviço pela administração direta caso o senhor queira que repita qualquer pergunta o senhor nos fale que a gente repita principalmente essa última que ficou um pouco mais longa essas são as perguntas iniciais o senhor tem a palavra uma de cada vez vamos começar aqui monitoramento de tornozelados bom quando a questão me foi trazida eu pessoalmente era muito favorável ao compartilhamento dessas informações com as forças de segurança no ambiente integrado porque quanto mais a gente tenha disponível no ambiente de trabalho forças vigiando os tornozelados melhor para a sociedade entretanto quando foi criada essa essa ferramenta foi assinado uma portaria conjunta com base na legislação em vigor à época no seu artigo 35 essa portaria conjunta diz o seguinte o acesso aos dados e as informações do monitorado será exclusivo aos servidores da unidade gestora de monitoração eletrônica salvo determinação judicial ora eu como servidor público eu tenho que cumprir aquilo que foi assinado até pelo meu antecessor em 2016 nós estamos viu deputado tentando revisar essa questão eu também concordo com o senhor eu gostaria muito que essas informações fossem compartilhadas com todas as forças de segurança e atualmente isso é feito somente durante as investigações porque quando eu tenho que investigar alguma coisa eu aciono eu busco essa informação para compartilhar com a polícia civil que é encarregada de investigar com relação ao quantitativo nós tínhamos antes da pandemia quando eu assumi a secretaria em 2019 janeiro de 2019 nós tínhamos por força de contrato até 5 mil tornozelados nós fazíamos a monitoração de cerca de 3.500 antes da pandemia o nosso patamar era entre 4.500 4.700 e com a pandemia e uma utilização maior dessa ferramenta nós atingimos o limite aditivamos o contrato e hoje nós estamos com 5.200 tornozelados sendo monitorados eletronicamente com possibilidade de monitorar cerca de 6.000 porque aditivamos com possibilidade de mais 25% muito bem fiscalização de empresa de alimentação esse é um grande desafio de outorno que nós temos no dia a dia são cerca de 60 mil presos recebendo 4 refeições por dia e contratos com empresas em todo o território de Minas Gerais o número de anomalias é até é um número eu diria razoável não é o desejável porque a anomalia devia ser zero com relação à alimentação eu já estive aqui numa audiência pública tratando especificamente este assunto com essa comissão o senhor está longe do microfone por favor explicando o que que na prática acontecia e durante a pandemia nós tivemos que interromper um contrato com a empresa em Ribeirão das Neves e contratar uma nova empresa em caráter de emergência por o senhor ver a nossa nosso tratamento incisivo e sério na prestação desse tipo de serviço os prestadores de serviço alegam nós temos 34 empresas contratadas para fornecimento de alimentação eles os fornecedores os fornecedores alegam que em função da pandemia flutuação dos preços dos insumos eles estão tendo dificuldade de manter os contratos ótimo nós temos dispositivos legais nos contratos que facultam uma revisão econômica financeira entretanto eles têm que apresentar e justificar de forma cabal o impacto que receberam para que a gente possa fazer as correções com relação a previsão da lei orgânica e da PEC da polícia penal Minas Gerais tem uma lei orgânica já como proposta antes mesmo de todos os estados da federação aliás os demais estados se valeram do nosso conhecimento intelectual gerado antes mesmo da criação da polícia penal com a criação da polícia penal criou-se um novo ambiente jurídico há necessidade de se passar uma PEC na assembleia e posterior à PEC haverá uma proposta de lei complementar para regular a carreira da polícia penal centro de ressocialização de congestão o senhor tem previsão que a pergunta é previsão do envio da PEC esse assunto se encontra o projeto de PEC por isso projeto de emenda constitucional a PEC se encontra com a Segov e a Segov a Secretaria de Governo está escolhendo o melhor local para enviar à assembleia a parte da secretaria nós já debatemos esse assunto com profundidade está bem maduro com relação à congestão de novo já tratamos esse assunto aqui numa audiência há cerca de um mês atrás a congestão aparece como uma necessidade diante do impacto da nossa base legal que me obriga a dispensar servidores até o mês de fevereiro servidores contratados temporariamente existe existe o projeto de lei 2150 que está tramitando hoje tramitou aqui na assembleia o que é muito positivo e vai trazer reflexos muito favoráveis para os policiais penais que eu teria também que dispensá-los existe um artigo nesse projeto de lei que vai contemplar a permanência dos contratos temporários mantendo a nossa força de trabalho junto ao sistema prisional no sistema sócio-educativo isso não acontece porque a maioria deles estão completando extrapolando os oito anos de contrato e essa e essa legislação nova não irá contemplar então permanece a necessidade de realizar a congestão sobre a congestão eu quero lembrar que todo o nosso sistema de semiliberdade do sócio-educativo é contemplado na congestão e ainda no sistema de internação provisória e também jovens que estão que já submetem as sentenças nós temos dois funcionando por congestão que eu cito a cidade de Passos e Patrocínio é isso acho que eu falei de tudo bem orgânico no meu tempo o senhor falou quase tudo secretário mas faltou aqui alguns questionamentos por exemplo na última pergunta sobre a congestão vamos começar por ela para não ficar há uma preocupação enorme com a delegação de serviços típicos das forças de segurança pública e serviços indelegáveis em razão disso quais os estatutos legais ou fundamentos jurídicos embasam a aplicação do modelo de cogestão no sistema socioeducativo do estado esse é um ponto com relação a legalidade porque não se delega poder de polícia e isso nós temos muito claro no ordenamento jurídico pátrio constitucional e quais são as razões pelas quais a administração decidiu adotar essa o senhor respondeu que é como uma necessidade em face do fim dos contratos mas aí a pergunta continua o seguinte bem como as formas de remuneração das entidades e os custos contratualmente previstos por adolescente atendido no modelo de cogestão assim como os custos atuais na prestação do serviço pela administração direta ou seja nós temos aqui a questão legal que ficou sem resposta o custo que é que ficará para as entidades contratualmente que estão se colocando à disposição e qual o custo para a administração por fim secretário eu vou insistir fico feliz com a posição do senhor porque o senhor foi homem da área de segurança a vida inteira nos anos que o senhor serviu as forças armadas e sabe da necessidade disso do efeito disso não foi por um acaso que eu imprimi aqui inclusive algumas lâminas com relação à questão da mulher a prevenção à criminalidade que nós destacamos que foram importantes e aqui a questão do roteiro do roteiro que o senhor trouxe aqui também como apresentação não achei a do roteiro ela deve estar por aqui essa aqui deixa eu ver não está faltando uma lâmina aqui deixa eu ver se ela está aqui é faltou a impressão dela é um roteiro que fala da questão da inteligência isso inteligência e atuação integrada gestão administrativa logística prevenção da comunidade inteligência e atuação integrada era o item que eu queria destacar aqui nessa lâmina eu fico feliz de saber que o senhor tem essa visão porque secretário eu quero confessar para o senhor da minha enorme tristeza quando eu tomei conhecimento do não compartilhamento do acesso às informações pela polícia militar porque a polícia militar não quer essa essa senha para satisfazer um interesse pessoal de algum dos seus integrantes ela quer utilizar para proteger a sociedade para prevenir crimes e principalmente numa área que a secretaria tem atuado muito que é a questão da violência contra a mulher onde os primeiros tornozelados foram para essa área os primeiros tornozelados veio com esse intuito e aqui a gente está vendo que está aumentando quando o senhor fala em 5.200 já hoje tornozelados usando eu tenho aqui secretário aquele moço que está ali de máscara preto é um primeiro sargento da reserva eu disse isso aqui para o secretário adjunto quando aqui esteve o sargento Rodrigo Leonardo Barros o primeiro sargento da reserva a esposa dele foi vítima por só entender como é que funciona isso na prática a importância que isso tem para o conjunto da sociedade eu vou dar o exemplo dele esposa dele dirigindo um carro com uma criança de 12 anos e uma criança de um ano e meio um bebê então secretário o que aconteceu ela foi vítima de um carro de um assalto tomaram o veículo de assalto tomaram o veículo de assalto e a polícia militar deputada Laura acessando os o monitoramento de tornozelados viu eu pediria a assessoria técnica da assembleia que pudesse fechar todos os microfones nesse momento todos a não ser que dos membros que compõem a mesa nesse momento secretário a polícia militar certificou que um tornozelado tinha passado próximo e esse monitoramento secretário esse acesso a esse monitoramento ele não viola intimidade e vida privada de tornozelado até porque ele não pode nem invocar isso para ele como foi dito aqui com base na resolução do CNJ resolução do CNJ nós que somos operadores do direito e o secretário Gustavo sabe muito bem disso ela tem efeito internamente ela não tem efeito que nós chamamos no direito de efeito erga hominis para todos o que tem efeito para todos é lei e nós estamos aqui com a lei a lei estadual 13.968 no caput do artigo primeiro lei os sistemas de informação relativos à segurança pública pertencente a órgãos e entidades da administração pública estadual serão utilizados de forma integrada pela polícia militar e polícia civil aqui prevê inclusive punição para o agente público que reter desviar ou não fornecer essa informação então a resolução conjunta ela não pode em momento algum sobrepor a lei mesmo que seja uma resolução conjunta assinada pela polícia militar polícia civil sejus mp defensoria tj não pode porque ela não é lei porque se for assim secretário para que nós vamos eleger parlamentares para que o deputado vai morrer de trabalhar para chegar aqui e virar legislador se não se for assim no interior de um gabinete fechado chama-se dois três assessores jurídicos e faz ali uma sugestão baixa a resolução não precisa de legislador resolução vamos começar pelo decreto decreto resolução portaria memorandos oficiais seculares eles não podem exorbitar o poder da delegação eles podem fazer um detalhamento da lei eles podem regulamentar a lei mas não pode extrapolar então continuando a polícia militar viu que tinha um tornozelado que passou pelo local passou a fazer o monitoramento e encontrou e prendeu em flagrante eu pergunto o senhor não é uma ferramenta deputada Laura de extremo valor para a instituição por que que nós temos que ter uma instituição não fornecendo informação a outra por que que eu estou falando isso secretário nós vamos aprovar nessa casa em breve nós vamos ter que escrever em letras garrafais num projeto de lei determinando que forneça as a senha para a polícia civil polícia militar tem um outro assunto que eu até aproveito a presença do senhor e faço até um apelo para o senhor porque o senhor é uma pessoa de bem é um homem de bem e o senhor é pai tem família e tem que pensar na estrutura que o estado pode ajudar o cidadão e a proteger a sociedade tem um outro dispositivo eu recentemente tive contato com um delegado de polícia deputada Laura e falou que a polícia militar levou um cidadão que dizia o tempo todo o nome dele repetiu 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 ele foi preso em flagrante pela polícia militar o delegado ratificou a prisão em flagrante mas quando ele chegou no sistema prisional aí tem o identificador digital da Sejusp quando ele botou o dedo ele falou não é cidadão todo aquele trabalho deputada Laura feita pela polícia militar e pela polícia civil delegado escrivão testemunhas ocorrência da polícia militar ficou julgado por terra porque lá a Sejusp tinha a impressão digital dele e lá ele não tinha como dar o chapéu famoso chapéu mentir trapacear contra o Estado então a Sejusp tinha digital identificou que aquele cidadão não se chamava José da Silva chamava José de outras coisas aquele trabalho todo feito pela polícia militar e a polícia civil na ratificação do flagrante foi julgado por terra e teve que refazer tudo porque lá na Sejusp é um dado secretário que poderia ser integralizado compartilhado com as forças de segurança agora é óbvio tem que ter critérios tem alguns critérios que tem que ser adotados para que também não haja o mau uso dessa informação eu também sou do rango e eu sei que isso também não pode ser tão assim mas até o momento estava funcionando muito bem inclusive deputada Laura 27% foi dito aqui pelo tenente coronel Marcos Pereira da Polícia Militar que conseguiu prevenir os crimes da Lei Maria da Penha utilizando o sistema então o apelo que eu faço o senhor e já na fala do senhor o senhor sinalizou e poderá rever essa decisão um apelo porque eu não vou ter acesso eu não quero ter acesso não sou eu não é a deputada Laura não é o deputado João Leite não é o deputado Gustavo Santana a senhora Elisa Viola nós precisamos que os profissionais de segurança pública as pessoas que estão no combate ao crime secretário se o senhor precisar de uma instituição 24 horas por dia o senhor sabe qual instituição o senhor vai chamar e só tem uma que funciona 24 horas por dia só existe uma imagina se o senhor secretário de Estado de Segurança Pública fosse vítima e fosse vítima de um tornozelado e a Polícia Militar não pudesse acessar você imagina como é que o senhor ia ficar mas peraí não pôde acessar então este é um apelo com o presidente dessa comissão com a experiência que a gente tem de vida porque eu passei isso na rua secretário enquanto eu era comandante de viatura rotam a gente não acessava se o cidadão era foragido de uma penitenciária se ele tinha prontuário criminal se pesava contra ele um mandado de prisão então isso é muito ruim para a sociedade então o apelo que eu faço ao senhor que do ponto de vista legal a Polícia Militar e a Polícia Civil compartilhar não há óbvios e não pode a resolução nem do CNJ e nem a resolução daqui sobrepor o que está previsto aqui e no artigo 297 do constituinte originário mineiro do legislador em 89 eu não estava aqui só cheguei 10 anos depois cheguei em 99 foi eu que fiz não então o artigo é muito claro então eu separei esse tempo porque eu sei que eu sou uma pessoa do bem e o senhor não está sentado nessa cadeira por um acaso sou uma pessoa do bem por isso eu sou secretário de Segurança Pública afinal de contas o senhor tem uma vida profissional de uma conduta ilibadíssima e de muitos bons serviços prestados ao país eu tenho certeza que o senhor está vendo que na prática isso não é bom para a instituição nós não podemos nós que eu falo nós Estado Assembleia Judiciário Ministério Público nós não podemos e principalmente os órgãos do Poder Executivo um só negar a informação para o outro quando é do Executivo para o Judiciário ou para o Legislativo aí os protocolos tem que ser mais eu diria mais aperfeiçoados mas quando é dentro do próprio Executivo aí é doloroso se a vítima lá na ponta da linha sabe olha Polícia Militar deixou de prevenir aquele crime ou reprimir porque a Sejuspe não permitiu o acesso dela ao monitoramento monitoramento é bom que todos que estejam assistindo à TV Assembleia não é visualizar se o tornozelado está tomando banho se ele está no quintal da casa dele se ele está fazendo comida não o monitoramento é uma tela de computador para verificar a localização dele deputada Laura Serrano geográfica mais nada olha esse tornozelado aqui está nesse momento o bairro Cabana do pai Tomás então aconteceu um crime bem aqui no quadrante onde é que ele estava a polícia penal não pode fazer isso não é competência dela ir lá fazer isso conferir a prática do crime a polícia penal vai poder fiscalizar então é um apelo que eu faço ao senhor como presidente dessa comissão uma pessoa calejada porque quando nós aprovamos essa lei secretário é para não permitir que isso acontecesse e por incrível que pareça esse projeto tramitou em três comissões aprovado em primeiro turno voltou à comissão e aprovado em segundo turno e nenhum deputado acrescentou uma vírgula até porque não conheciam muito sobre essa matéria então é um apelo que nós da comissão de segurança pública estamos fazendo o senhor reveja os protocolos internos porque a decisão do senhor beneficiará quem a sociedade mais ninguém deputado senhor me desculpa eu ter delongado mas eu precisava exemplificar para mostrar como é que isso na placa até que nós temos uma vítima que é um primeiro sargento da reserva que quando ele tomou conhecimento falou nossa deputado mas isso aqui vai deputado muito o senhor tem a palavra me desculpe se eu delonguei a argumentação do senhor muito pertinente é um sentimento nosso também mas eu gostaria de trazer aqui alguns detalhes que eu não falei no início nós fizemos uma uma consulta jurídica deste assunto e o resultado não foi bom para essa direção porque existem leis federais que orientam esse procedimento e quando foi assinada essa resolução com a participação do tribunal de justiça ministério público da polícia militar do secretário à época da SEJUSP eles chegaram a essa conclusão porque a legislação não permitia o compartilhamento imediato porque a tornozeleira é uma pena alternativa e ela está baseada numa decisão judicial é por isso que quando a resolução foi assinada há uma ressalva em que salvo seja feito seja revista a decisão judicial então nós vamos ter muito trabalho eu concordo com o senhor eu acho que a polícia militar e a polícia civil deveriam ter essa informação em tempo real exatamente para aumentar a nossa capacidade de vigilância sobre esses agentes que estão com essa pena alternativa essa é a grande questão eu estou alinhado com o senhor nesse propósito mas eu sou um servidor público eu tenho que obedecer a lei e não é só resolução isso está baseado em leis federais e tem também nós vamos trazer à tona essa legislação estadual que o senhor me apresentou para ver se a gente consegue convencer esses mesmos parceiros a rever essa resolução em benefício da sociedade essa é a minha promessa de restudar o assunto está bom ok secretário em relação aos outros questionamentos aqui da da congestão é congestão o que eu expliquei para o senhor qual o motivo que nos levou a congestão e na nós vamos licitar as empresas que vão submeter a esse processo os valores que nós tivemos são valores mais baixos do custo da administração direta para que todos tenham ideia a internação na administração direta cada jovem nos custa cerca de 12 mil e 500 reais cada jovem por mês e na na semiliberdade esse preço é na faixa de 10 mil reais porque nós obrigamos a empresa da semiliberdade a obedecer ipsilitem o sistema nacional do sócio educativo que é uma lei do sinase então essa é a grande questão nós vamos ter valores compatíveis um pouco abaixo do sistema da administração direta mas também serão valores altos porque eu sou obrigado a seguir a lei do sinase que implica em contratação de tantos profissionais por jovem eu posso ter no máximo um determinado número de jovens em cada instalação e assim por diante aí o preço sobe muito por jovem impactado no sistema é isso os valores são esses ok indago ao deputado Gustavo Santana se deseja fazer alguma pergunta ao secretário Mário Alves de Araújo é senhor presidente eu só queria fazer uma pergunta é para o nosso secretário sobre uma resolução que me espantou muito foi a número 243 e quando a gente está aí representando o nosso povo nossa gente às vezes vem pedido sim e eu entendo senhor secretário que lógico que nem todo pedido tem que ser atendido porque tem que seguir regra tem que seguir o jeito de fazer tem que saber a fórmula que a gente não pode esvaziar um lugar para outro de transferência de pessoas de tudo mas eu fiquei espantado um pouco porque quando se fala que terceiros não pode fazer o pedido olha primeiro eu não me incluo como terceiros porque eu fui eleito e quando me fazem o pedido para me poder fazer esse pedido a vossa excelência é é lógico dentro das normas dentro das regras o que dá para fazer vamos tentar ajudar porque nós sabemos vários casos de agente penitenciário casado com sargento com não sei o que papapá uma está grávida para ajudar a transferir tudo e a gente sabe até da lei que dá garantia a isso mas me espantou isso então eu queria que vossa excelência olhasse isso com muito carinho porque o pedido nosso quando eu estou lá na ponta da linha fazendo a interlocução do cidadão do eleitor junto com o governo esse governo que eu tenho um carinho um amor de fazer parte e defendo mesmo nosso governador a vocês todos secretários que estão fazendo uma diferença um atendimento diferente a nosso todo estado então eu te peço com muito carinho um olhar diferente que essa resolução me estranhou muito porque falando em arquivamento de pedido até punição às vezes para as pessoas que a gente pede senhor secretário isso aí me estranhou muito então eu te peço que reveja isso com carinho que olhe porque o pedido às vezes de terceiros às vezes até o próprio secretário de governo pode pedir se alguém chegar para ele e eu não considero ele terceiro nem eu terceiro a nossa função quando pede o voto e trabalha é poder representar então se alguém em qualquer lugar do estado me pedir para poder fazer lógico que eu vou colocar o pedido agora se puder ou não tecnicamente a gente vai saber o que é ou não então a minha fala é só essa curta estou e estarei secretário porque eu tenho muita admiração vossa excelência vossa excelência sabe disso a área aí que eu sempre defendo nessa casa mas eu tenho certeza que eu acho que um pensamento melhor sobre essa matéria eu sei que vossa excelência vai ter tá uma boa noite a todos agora já estou e estarei sempre secretário as ordens aqui na assembleia então um abraço senhor presidente agradecemos as palavras deputado Gustavo Santana e a presidência prorroga a reunião por até duas horas uma palavra secretário Mário Alves de Araújo deputado primeiramente agradecer o questionamento deste tema aquela resolução ela já foi substituída já foi tornada sem efeito e já foi publicada uma outra contemplando aspectos que a primeira não tinha sido contemplada primeiro delas primeiro aspecto foi a fala do deputado sargento Rodrigues quando apresentou algumas perspectivas que pra mim foi uma interpretação o documento foi apenas um documento interno visando o meu pessoal internamente mas o deputado o deputado sargento Rodrigues leu que estava atingindo toda a assembleia e aí na correção nós já fizemos as ressalvas que na sua fala numa reunião que aconteceu na assembleia ele se referiu as ressalvas estão garantidas que é o papel fiscalizador do poder legislativo junto ao poder executivo então eu deixei muito claro na nova publicação as ressalvas e mantive o espírito da formulação inicial e também subtrair a questão da sanção disciplinar que a própria corregidoria se sentiu fragilizada para tomar qualquer medida disciplinar diante da tramitação de um pedido então o assunto para mim eu considero superado eu não sei se o senhor tomou conhecimento do novo texto e passando a vigorar anteriormente na mesma data da publicação da primeira resolução o objetivo é aquilo que eu coloquei no texto inicial e mantive no texto posterior que é trabalhar em cima dos princípios que regem a administração pública da impessoalidade eu tenho um conhecido e aquele que não tem conhecido ele fica sem alguém que defenda os seus interesses eu já tive por exemplo intervenções muito pertinentes por parte de pessoas do poder legislativo que incontinente eu tomei a medida imediata sendo que na parte técnica o requerimento foi reprovado agrega sim e podem continuar e devem continuar porque isso é legítimo continuem nos fiscalizando nos cobrando e eu quando eu aceitei ser secretário eu sabia dessa condicionante pela minha maturidade profissional eu sei exatamente como funciona o poder legislativo e o poder judiciário então esse assunto o senhor toma conhecimento por favor da nova redação e o senhor vai entender exatamente o que estou falando é isso que eu tenho a dizer agradecemos a resposta do secretário deputado Gustavo Santana vossa excelência tem direito a dois minutos para consideração final gostaria de agradecer secretário eu tinha certeza absoluta que vossa excelência tomaria uma atitude dessa foi mais um desabafo mesmo eu sei que tem que ser a parte técnica tem que ser a parte enorme às vezes a pessoa tem amizade e não tem mas como eu rodo o estado inteiro todo mundo tem meu whatsapp todo mundo tem meu e-mail que é o meu jeito de trabalhar e eu deixo claro isso que sempre quando precisarem de mim pode contar e o meu papel é essa mesmo não só fiscalizar e tudo mas tentar fazer uma ponte agora é lógico que tem coisas e tem casos que não cabem e vossa excelência sabe disso agora pedir não vão pedir isso aí é fato mas eu só quero que sempre continue olhando com esse carinho com esse trabalho que vossa excelência faz mas eu não poderia de te perguntar sobre essa resolução porque quando eu tomei conhecimento me estranhou muito que eu sei do trabalho que vossa excelência tem e um trabalho muito bem feito eu tenho certeza que algo aconteceria depois e não mais seu secretário eu estou sempre às ordens meu presidente sargento Rodrigo você sabe que você tem mais um membro aí da nossa comissão sempre presente às ordens sempre quando vossa excelência precisa obrigado deputado Gustavo Santana passamos a palavra a deputada Laura Serrano obrigada presidente quero cumprimentar aqui o secretário de justiça e segurança pública general Araújo no nome do qual eu cumprimento a todos os presentes aos convidados e ao presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues eu queria só destacar também alguns pontos importantes da apresentação e que eu acho que mostram a responsabilidade com que a gestão do governo de Minas e a secretaria de justiça e segurança pública vem buscando gerar os melhores resultados possíveis para os mineiros a SEJUSP hoje ela é responsável como foi falado pela inteligência e integração das forças de segurança e esse é um ponto fundamental que garante com que a gente tenha muitas vezes sucesso inclusive na questão da prevenção à criminalidade que também é um ponto de responsabilidade da secretaria e queria destacar aqui também um outro ponto importante que é justamente a gestão do sistema prisional e sócio-educativo que nesse período que a gente viveu esse ano durante a pandemia da covid-19 e que a gente ainda vive foi um ponto extremamente sensível e desafiador fazer a gestão do sistema prisional o sistema sócio-educativo com todas essas adversidades e com todo esse desafio que o contexto da pandemia impôs e que vem sendo feito com muita qualidade com muita responsabilidade que é próprio de uma gestão técnica responsável e com foco no cidadão mineiro com foco na população de Minas e por último mas também extremamente importante eu queria destacar justamente o programa MG Mulher o app MG Mulher que usa da tecnologia e da inteligência para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica citar aqui novamente os números hoje são mais de 1.100 mulheres que baixaram o aplicativo 395 agressores monitorados e isso é fundamental isso é agir com inteligência isso é agir na prevenção e é assim que a gente precisa que a nossa segurança pública em Minas Gerais continue agindo de forma a proteger a prevenir a criminalidade e a proteger os nossos cidadãos mineiros que esse ponto é fundamental agradecer as nossas forças de segurança e esse trabalho que vem sendo feito pela Sejus de integração e de inteligência que é importantíssimo obrigada secretário antes de passar a palavra para o senhor para as considerações finais o senhor falou que vai fazer uma nova consulta jurídica em relação ao compartilhamento da senha com a polícia civil com a polícia militar dos tornozelados o senhor falou em leis federais eu sou muito sincero com o senhor eu desconheço a edição de lei federal que eu posso colocar o estudo para você perfeitamente mas o estudo da AGE se eu estudar se eu me ajude perfeitamente até porque nós vamos eu já estou adiantando para o senhor o senhor terá em breve nessa casa lei alterada já estou adiantando para o senhor porque ao levar isso ao presidente da assembleia ele também não concordou de forma nenhuma com a essa essa eu diria esse corte dessa senha e eu quero dizer para o senhor o seguinte eu estou aqui foi lido o dia que o senhor Gustavo Torso esteve aqui eu estou aqui com o mas aí é nota jurídica é parecer não é senhor não mas aí tem ah está citando é pelos argumentos ok bom está fundamentando mas eu tenho aqui uma uma posição do juiz Wagner Cavalieri né do juiz Wagner Cavalieri que durante a audiência pública nos encaminhou o ofício e ele disse o seguinte doutor Wagner Cavalieri é juiz de direito lotado na comarca de Contag na execução acuso o recebimento de convite para participar da reunião para debater o funcionamento da UGME a realizar-se no dia 27 de outubro embora honrado com o convite informo que não terei como participar tendo em vista que terei consulta médica na mesma data e horário tal consulta foi agendada com bastante antecedência decorrente de tratamento médico ao qual estou sendo submetido não tendo logrado o êxito em remarcá-la para data oportuna motivo pelo qual não posso deixar de comparecer na mesma de qualquer forma considerando a importância do tema sirvo-me do presente para levar algumas considerações a vossa excelência e aos demais integrantes da comissão de segurança pública da LMG de fato são recorrentes algumas reclamações por parte de sentenciados e advogados a respeito do atendimento da UGME segundo os quais nunca quase nunca consegue manter contato telefônico para obter ou prestar informações bem como para justificar eventuais falhas nos equipamentos ou alterações de rotina e horários no monitoramento para nisso o senhor não respondeu qual que é o custo desse tornozelado para o Estado era uma das perguntas que ficou aqui sem resposta tal problema tal problema se dá em decorrência da estrutura da UGME ficando evidente que os terminais telefones para atendimento ao público são insuficientes outro problema comum é o atras na soltura de presos condicionados ao monitoramento via de regras geradas pela necessidade de agendamento da instalação das tornozeleiras eletrônicas antes da soltura ou seja a unidade prisional nem sempre pode ser prontamente atendida pela UGME para instalação da tornozeleira porque está esta já se encontra com seus meios humanos e materiais esgotados havendo necessidade de agendamento e por consequência atraso nas solturas imperioso registrar ainda que nos últimos meses houve grande aumento do número de soltura com monitoramento sendo certo que a demanda da UGME praticamente dobrou e chegou próximo dos 5 mil monitorados confirma aqui os dados que o senhor trouxe aqui de 5.200 todavia salvo melhor juízo não houve alteração da estrutura da UGME a qual permanece com o mesmo efetivo de servidores e a mesma estrutura de atendimento por fim ainda em relação ao funcionamento da UGME tomei conhecimento de mudança de protocolo a meu ver caracteriza lamentável retrocesso na integração dos órgãos de segurança pública de Minas Gerais trata-se da proibição de compartilhamento das informações de localização e dados cadastrais dos indivíduos tornozelados supostamente com base no parágrafo único do artigo 10 da resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça supostamente para preservar a intimidade daqueles que se encontrem sob monitoração eletrônica com a devida vênia a resolução isso é o juiz que está falando sou eu não com a devida vênia a resolução do CNJ não pode se sobrepor à legislação estadual em especial à lei 13.968 de 2001 e ao artigo 297 da Constituição dos Estados de Minas Gerais os quais tratam expressamente da utilização integrada de informações pelos órgãos de segurança a informação de localização em tempo real de um monitorado não pode ser burocratizada e muito menos sonegada aos órgãos públicos sob pena de incalculáveis prejuízos para a sociedade o compartilhamento de tais informações mesmo que como informação de inteligência pode prevenir crimes e salvar vidas na ótica deste juízo aquele que é beneficiado com a medida alternativa de monitoração eletrônica em substituição à pena privativa de liberdade não pode ser amparada pelo sigilo de sua localização para os órgãos de segurança pública pelo contrário ao aceitar a medida conforme previsto na lei está concordando em ser eletronicamente fiscalizado pelo Estado o que implica dizer que as polícias o Ministério Público e o Judiciário devem ter acesso a tais informações em tempo real e sem qualquer burocracia sendo assim ao que tudo indica haveria necessidade de reforço do quadro de servidor da UGME e melhoria da estrutura física e de atendimento bem como restabelecimento imediato do compartilhamento de informações em tempo real pela UGME com os demais órgãos de segurança são essas minhas considerações e respeito ao tema cordialmente contagem 12 de outubro de 2020 Wagner de Oliveira Cavaliere Juiz de Direito então está aqui a resposta o ofício encaminhado eu se o senhor desejar eu também compartilho com o senhor porque o senhor está ouvindo também um juiz está lá na ponta da linha que pensa de igual tamanho então eu acho que é muito importante também o senhor ouvir a palavra de um juiz ele mesmo fala da própria resolução do CNJ então feito aqui as considerações do deputado Gustavo Santana nós temos alguns requerimentos para serem aprovados mas não há necessidade da permanência do senhor a não ser que o senhor queira eu passo a palavra para o secretário Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Justiça e Segurança Pública para as suas considerações finais o senhor tem a palavra secretário bom inicialmente o custo de cada indivíduo tornozelado por mês custa ao erário público 172 reais e 80 centavos e o preso no sistema prisional como cerca de 2.500 reais no sistema PPP cerca de 4.500 reais e no sistema PPP cerca de 1.100 reais por mês são números bastante interessantes para a gente entender a política com relação a mensagem do doutor Cavalieri quem sou eu para discutir eu gostaria de receber já está com o senhor de compartilhar nós vamos bater ponto por ponto isso vai implicar numa visita minha pessoal a unidade gestora de monitoramento eletrônico para a gente buscar melhoria eu recebo muito bem as críticas ainda mais partindo do magistrado a gente só vai melhorar se a gente saber ouvir as críticas e buscar as soluções por isso que eu estou aqui como servidor essa opinião dele não é unanimidade essa opinião dele não é unanimidade mas nós podemos construir um ambiente favorável a essas mudanças eu fico feliz que existe um magistrado que pensa igual a gente agora como eu disse no início eu como servidor público eu tenho que seguir as normas a legislação vigente sobre a menção da deputada Laura Serrano agradeço muito a sua intervenção eu gostaria viu deputada de aproveitar nós vamos fazer agora o terceiro seminário que nós estamos chamando nosso seminário de enfrentamento a violência contra a violência doméstica e é um seminário integrado porque a polícia militar tem uma expertise maravilhosa tem estruturas vocacionadas para isso conforme demonstrado aqui na apresentação a polícia civil também com as suas estruturas o que nós precisamos é integrar mais essas estruturas para a gente ter um melhor resultado para a sociedade por isso nós vamos fazer o terceiro seminário integrado nessa quinta-feira 26 vai ser um seminário semi-presencial com os palestrantes de forma presencial como nós estamos falando aqui e a assistência constituída de integrantes da polícia militar polícia civil vão acompanhar as palestras por mídia social e a senhora está convidadíssima a fazer parte da mesa o governador vai fazer a abertura pela importância que o próprio governo de Minas atribui a este assunto da violência doméstica é isso respondi tudo deputado podemos então eu quero agradecer mais essa oportunidade de falar com a população mineira sobre o sistema prisional sócio-educativo a prevenção da criminalidade a integração das forças de segurança pública tão importante tão importante para melhorar a entrega da sociedade em termos de segurança pública aumentando a sensação de segurança nos nossos espaços públicos muito obrigado pela participação agradecemos a presença do secretário Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública agradecemos a presença do doutor Gustavo Henrique Tostes secretário adjunto da Secretaria de Estado adjunto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública agradecemos a presença e aqui as explanações feitas pelo secretário secretário o senhor fica à vontade o secretário adjunto caso queira se ausentar nós passaremos aqui a votação de requerimentos ok agradeço os senhores pela presença passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos indaga o deputado Gustavo Santana se está presente para a votação dos requerimentos estou sim seu presidente perfeitamente faremos as leituras dos requerimentos faremos em bloco para que facilite a votação dos requerimentos então vamos votar primeiros da Laura 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 não Ana Paula desculpa primeiros requerimentos a deputada Ana Paula Siqueira seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança por pedir informações sobre o número de casos de covid nas unidades sócio-educativas do estado bem como sobre as medidas de prevenção e cuidados com a saúde dos adolescentes que estão adotados pelo OOR sendo que o secretário já até respondeu aqui durante a sua explanação o outro requerimento seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança por pedir informações sobre o número de entidades que encaminharam propostas nos processos de seleção pública para a celebração de contratos de cogestão de 12 unidades sócio-educativo do estado bem como o número de entidades que realizaram visita técnica nas unidades definidas nos editais como vota o deputado Gustavo Santana os dois requerimentos senhor presidente eu voto sim como vota a deputada Laura Serrano voto sim esse presidente também vota sim portanto está aprovado os requerimentos presidência passa a presença dos trabalhos a deputada Laura Serrano para leitura de requerimentos de minha autoria eu passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues primeiro requerimento seja encaminhado à polícia civil do estado de Minas Gerais pedindo providência para que sejam inseridas no âmbito da delegacia virtual as ocorrências de proteção e defesa do consumidor conforme a lei 8 errou o número da lei é 8.078 botou 8.038 a lei 8.078 barra 90 bem como as ocorrências que envolvam o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro segundo requerimento seja encaminhado à polícia civil do estado de Minas Gerais pedindo providência para pleitear ao governador do estado e à câmara de orçamento e finanças com o máximo de empenho realização de concursos públicos para suprir o graf déficit das carreiras da instituição e a estruturação das unidades policiais com aquisição de equipamentos viaturas coletes balístico armamento e outros outro requerimento seja encaminhado ao corpo de bombeiros militar pedindo providência para pleitear junto ao governador do estado e à câmara de orçamento e finanças a COFIN com o máximo de empenho a realização de concurso público para reduzir o grafo déficit efetivo da instituição outro requerimento seja encaminhado ao chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais pedindo informações acerca dos dados relativos aos atendimentos realizados por meio da ferramenta denominada delegacia virtual com substanciados no número de ocorrências registradas discriminadas por tipo e se possível agrupadas mês a mês quando o requerimento seja encaminhado ao secretário do estado de justiça e segurança por pedindo informações sobre os aditivos dos contratos realizados entre as casas de semiliberdade e os centros sociocativos de passos de nome PENSE que segundo denúncias encaminhadas a essa comissão o valor inicial passou de 9.669.072,62 reais para 21.459.08 R$ 84,64 um acréscimo de mais de 100% tendo em vista que um dos argumentos para a defesa da implantação do sistema de congestão do sistema de saúde educativo seria a economia que essa medida traria para o estado esses são os requerimentos senhora presidente em votação nominal os requerimentos como vota o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim senhora presidente como voto o deputado sargento Rodrigues voto sim senhora presidente eu voto sim aos requerimentos estão aprovados devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues queria agradecer a presença da ilustre colega deputada Laura Serrano que aqui permaneceu desde o início dos trabalhos e inclusive permitindo a composição do coro para os trabalhos da Assembleia Fiscaliza na data de hoje muito obrigado pela presença da senhora queria novamente agradecer a sempre presença do deputado Gustavo Santana que sempre tem contribuído para os trabalhos da Comissão de Segurança Pública e permitindo a aprovação funcionamento os trabalhos dessa comissão deputado Gustavo Santana muito obrigado pela permanente presença e contribuição de vossa excelência agradeço a participação de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados determina a lavatura da ata e convoca os deputados e deputadas para a próxima reunião extraordinária quinta-feira que dia que é quinta-feira quinta-feira dia 26 de novembro às 9h30 conforme pauta a ser publicado muito obrigado a todos e aí 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 E aí